Militar. Antes de começar a apresentar aqui os convidados, eu queria falar algumas coisas, porque no dia 21 de março desse ano, o governo decidiu que não haveria nada para falar sobre o golpe militar de 1964. O movimento militar que jogou o país numa noite completamente escura, que durou 21 anos. Quando aconteceu isso, a gente estava começando a organizar essa semana, e a gente decidiu que a gente tinha que fazer alguma coisa para relembrar e ter uma memória desse tempo. Muito obrigado por todos estarem aqui para lembrarem disso. Bom, apresentando os convidados na ordem de fala, primeiro o professor Fábio Antônio de Campos, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, mestrado em História Econômica aqui pela Unicamp, e doutorado em Desenvolvimento Econômico também aqui pela Unicamp. Atualmente ele é professor, doutor aqui no IE, tem experiência na área de Economia, com ênfase em Investimentos Internacionais e ajuda externa, atuando principalmente nos seguintes temas, Política Econômica, História do Pensamento Econômico, Brasil, Condições Econômicas, Historiografia Brasileira, Desenvolvimento Econômico. Também temos aqui a professora Artionka Capiberib, que é professora no Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, aqui é a Unicamp. Ela é vinculada às linhas de pesquisa de etnologias e antropologia e etnografia do conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e a linha Estudos sobre Patrimônio Cultural e Memória Social, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Também é membro do Conselho Científico do Centro de Pesquisa e Etnologia Indígena. E também o professor que está atrasado, o professor João Carlos Cortim de Moraes, que se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais pela USP, também tem graduação em Filosofia também pela USP, se licenciou em Filosofia pela USP, doutorou-se na Fundação Nacional de Ciências Políticas da Academia de Paris, foi professor titular aqui na Unicamp, de nossos 22 a 2005, e após se aposentar, retomou as atividades docentes na condição de professor colaborador voluntário, também aqui na Unicamp. Desenvolveu pesquisas e publicou artigos e livros nas áreas de História da Filosofia Antiga, Teoria Política, Materialismo, Marxismo e Instituições Brasileiras. Então passa agora a palavra para o professor Fábio Campos. Bom gente, boa noite, muito feliz de estar aqui na Semana da Economia, queria agradecer imensamente os alunos que estão organizando esse evento, está sendo uma semana muito boa, tivemos mesas ótimas, estou aqui de frente para o meu amigo professor Fernando Lemos Rodrigues, que estava discutindo o Furtado, hoje à tarde pudemos ter um ótimo debate sobre o documentário do Eduardo Coutinho, sobre as ligas camponesas, cabra marcado para morrer, excelente a discussão que fizemos lá sobre questão agrária, e aqui estamos nessa mesa, discutindo esse marco histórico que é o golpe de 64, e muito prazer aqui estar dividindo a mesa com o professor Etionca, minha colega aqui da Unicamp, do IFICH, também na espera, na expectativa, do professor Quartin de Moraes, que não é só um acadêmico, que você mostrou o currículo, mas é um lutador da resistência na ditadura, no golpe de 64, figura importantíssima. Então, me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa, e para mim é muito importante, inclusive, estar discutindo esse tema, que não é um mero tema historiográfico, não é um mero tema erodito, vamos dizer assim, é também, mas é, antes de tudo, uma fratura na nossa história, e tem um significado não só histórico, mas tem também um significado para a atualidade. Eu acho interessante a gente refletir aqui no dia de hoje sobre o golpe de 64, nos seus 60 anos, porque ele significa, antes de tudo, um ciclo aberto na nossa história, e que não se fechou, e continua aberto. Então, esse passado tem uma implicação muito forte, muito intensa, no nosso presente. E algumas evidências, vamos dizer assim, na órbita dos acontecimentos mais recentes, que revelam o quanto o golpe de 64 e a ditadura está presente aqui entre nós. A começar pela nossa Constituição. A Constituição de 88, cidadã, é uma Constituição que está prevista um golpe de estádio, com o artigo 142, que é a Constituição que está regendo o período atual, com todas as suas emendas. Toda a discussão que gira em torno dos militares, o professor Quartin, que é uma referência no estudo dos militares, também pode nos ajudar nesse sentido. Toda a discussão a respeito dos militares, eu até lembro, recentemente, há 10, 15 anos atrás, eu dando curso de FEB, curso de economia brasileira, e falava assim, olha, vai chegar uma hora que os militares vão voltar. Porque agora o que está se esboçando é uma espécie de PAEG-2, só que sem industrialização, sem crescimento expressivo da economia. E para manter essas contrarreformas, você vai precisar da força, da força bruta, que é sempre utilizada na nossa história. E, às vezes, os alunos ficavam um pouco perdidos, ficavam achando que era um pouco exagero. Mas essa perspectiva de longa duração nos facilita nesse sentido. E o que a gente viu em 8 de janeiro de 2023 explicita esse problema, explicita essa ameaça constante que está colocando o professor Quartin, chegando. Boa noite. Que azar, hein, professor? Ixi, não tem problema. Fica tranquilo, professor. Seja bem-vindo. Que bom. O professor Quartin está aqui para nos ajudar agora. Então, o golpe, a ditadura, inclusive estava falando do 8 de janeiro de 2023, mas mesmo como o Luiz acabou de falar, toda uma discussão nesse ano de 2024, se haveria ou não, entre aspas, comemorações dos 60 anos, de toda uma tensão em torno dos militares. O que seria isso? Então, veja, essa história está muito presente, esse passado está muito presente nesse ciclo que não se fechou. Então, só por essa questão, já é importante a gente estar aqui e é importante não esquecer, porque, inclusive, eles não vão deixar a gente esquecer. o tema da mesa aqui de hoje. Então, é importantíssimo e eu acho que o trabalho que foi feito a partir do golpe de 64, o que nasceu e se definiu do golpe, que é uma contra-revolução, ela permanece viva até os dias de hoje. Então, essa é uma tendência, nós temos que enfrentá-la, temos que encará-la. Inclusive, no campo da economia, eu, professor aqui do Instituto de Economia, devo falar para vocês que isso é nítido, não é discussão econômica, por exemplo. Inclusive, coisas que a gente dá aula em economia brasileira, por exemplo. Até 64, a discussão da chamada questão econômica girava em torno de problemas estruturais. Problemas estruturais como a questão agrária, a questão do capital internacional, a questão tributária, a questão tributária para valer, não é essa reforma tributária. A reforma tributária é que mexa não só na renda, mas na riqueza conquistada desde a colônia nesse país. Então, se discutia esses temas e 64 veio justamente, inclusive, no campo da economia, para que essas questões estruturais fossem rebaixadas. não fossem discutidas nesses termos. E, durante a ditadura, a discussão, então, deslocou para a discussão de política econômica, como mudar a política econômica com essas questões estruturais dadas desde o nosso período colonial. ou seja, já há um pragmatismo entre os economistas, inclusive os bem-intencionados, chamados heterodoxos, de não voltar às grandes questões, mas discutir a partir das mudanças da política econômica, dos erros, dos equívocos, dos limites do planejamento, mesmo na fase da ditadura militar. O momento que a gente vive hoje ainda é mais rebaixado, porque a gente não discute mais as questões estruturais, a política econômica não pode ser também questionada, ela é dada, e o máximo que a gente pode fazer uma discussão é do arcabouço fiscal, uma discussão de políticas públicas que não enfrente esse tripé satânico, por exemplo, da política econômica, de juros flutuantes, taxa de câmbio flutuante, juros altíssimos, superávit primário, e por aí vai. Então, veja, se vocês pegarem só pelo âmbito, às vezes bastante restrito, da economia, já é possível entender a natureza desse ciclo que abriu no golpe de 64 e não se fechou, está presente e vivo na nossa história. Então, é um pouco sobre essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, fazer com os colegas aqui da mesa, nesse sentido. Por quê? Porque, do ponto de vista do estudo do golpe de 64, como vocês podem perceber, a cada 10 anos, quando, entre aspas, se comemora isso, você tem revisões, você tem novas pesquisas, novos documentos, que são importantes, que ajudam substancialmente na memória desse período. recentemente, se usa uma expressão civil-militar, que passou a ser utilizada, mas eu queria chamar a atenção que se trata de um golpe da burguesia e a ditadura da burguesia brasileira, que tem o seu poder político controlado e executado pelos militares. Isso já está bastante estudado bem antes. E eu acho que, mesmo nessas releituras, nessas discussões, muitos utilizando esse termo civil-militar, eu acho que falta uma dimensão que era muito cara para os autores clássicos da nossa formação, que é a dimensão de entender o golpe, a ditadura e o significado histórico dentro das contradições e da própria estrutura e dinâmica de funcionamento do capitalismo independente brasileiro. Então, acho que essa perspectiva, infelizmente, ela se escasseia. Não se escasseia porque não há interesse, há também nesse sentido, mas se escasseia porque a ditadura e o golpe também foi para desarmar o pensamento social brasileiro, para desarmar esses autores que não eram só acadêmicos, teóricos, escolas, mas eram lutadores, estavam lutando, como Gelsper Neck Sodré, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, são todos os clássicos que a gente conhece, Floresta Fernandes. e me parece que essa tradição, claro que tem lacunas históricas, precisa ser estudada, precisa ser preenchida dessas lacunas, mas me parece que essa dimensão de entender o golpe e a ditadura dentro das nossas contradições mais profundas da formação é algo que também a ditadura e o golpe fez um trabalho, inclusive nas reformas do ensino superior para que não se fizesse esse tipo de reflexão. Há um desarme nesse sentido e eu acho que é importante voltar nesses autores clássicos sem desmerecer, claro, sem perder a pesquisa de fronteira que é fundamental para novas fontes de pesquisa e coisas desse tipo. Então é isso que eu queria chamar a atenção. Muito bem, dentro então dessa perspectiva, eu acho que é possível fazer uma leitura dessa ruptura do golpe de 64 e o que significa a ditadura, mesmo essa contra-revolução que se mantém até hoje, dentro da perspectiva da revolução e da contra-revolução. E aí acho que é fundamental o período de 30 a 64. Período de 30 a 64 no qual o desenvolvimento nacional é colocado no centro da discussão, como não havia antes. O Nelson Werneck e Sodré traz uma questão interessante, que esse período que eles sempre chamam como período da revolução, a partir de 30, a partir da era Vargas, é um período que se assemelha mais à ruptura, à fratura da revolução russa do que às experiências de revoluções burguesas que tivemos, tanto na sua fase mais democrática, quanto na sua fase mais autoritária, como é conhecida na literatura. Ou seja, o desenvolvimento nacional, a possibilidade da construção de uma nação, um acerto de contas com o passado e, no limite, a possibilidade de superar a colônia, é algo que aparece, é uma indagação que aparece no livro clássico do Caio Prado Júnior, de Formação do Brasil Contemporâneo, onde, já na introdução, ele está colocando essa questão. É possível da colônia, é possível dessa herança escravocrata, violenta, é possível daí surgir uma nação? É possível daí construir uma nação? Essa provocação, não só o Caio Prado está fazendo, mas esses autores clássicos estão fazendo isso. e o que observamos, principalmente nesse período de Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, é que, de fato, você teve um desenvolvimento das forças produtivas, vamos dizer assim, você teve uma mudança significativa das relações sociais de produção, de urbanização, de aumento da proletarização da sociedade, e você teve algo que é fundamental, inclusive, que a gente estuda muito aqui nessa casa, que é o fenômeno da industrialização, da industrialização pesada, por exemplo, que era um meio se atingir esse desenvolvimento nacional. No entanto, mesmo havendo esse desenvolvimento, mesmo havendo essa aceleração da indústria, essa implantação da indústria pesada e essa modificação nas estruturas do nosso capitalismo, o nosso capitalismo não conseguiu superar coisas que vêm, inclusive, antes desse período de 30 a 64, que é a dependência externa, que é o subdesenvolvimento, e mesmo num governo como Getúlio Vargas, se avançou pelas linhas de menor resistência. Avanços significativos, diga-se de passagem, mas que não conseguiram superar esse passado. O problema é que essas contradições da nossa formação, principalmente a partir do final dos anos 50, início dos anos 60, se tornaram e se aceleraram sobremaneira, justamente por causa dessas modificações do nosso capitalismo, se tornando um antagonismo, uma possibilidade de não se conciliarem e mais na nossa história. E é justamente essa conjuntura que se abre no final dos anos 50 e início dos anos 60 onde esse passado, de algum modo, vai ser enfrentado nesse momento de antagonismo. E é essa conjuntura que a gente pode chamar de revolução brasileira. E é impressionante a quantia de interpretações que você tem nesse período sobre a chamada revolução brasileira. e nesse momento é justamente da base que nasce esses questionamentos e nasce essa possibilidade de construir a revolução brasileira. Hoje, à tarde, estávamos lá discutindo o Eduardo Coutinho, as ligas camponesas, você tem um fenômeno importantíssimo, que é a organização dos trabalhadores no campo em torno da questão agrária. que vivia as piores condições de existência, as condições de alfabetismo, de miséria, de fome. Você tem entre os trabalhadores urbanos, algo inédito no Brasil que se fala muito das reformas de base, uma coisa meio oficial que vem de burocratas do Estado, impõe. mas é importante falar das reformas que vêm da base. A base está discutindo, a base vai discutir a reforma agrária e a reforma agrária não vai ser uma discussão só da liga camponesa. Isso é algo que está no meio dos estudantes, dos sindicatos urbanos, assim como, por exemplo, o controle ao capital internacional. Não é algo que vai ser discutido por meia dúzia de economistas bem-intencionados, nacionalistas, desenvolvimento. Não. É algo que a sociedade está discutindo, como foi a campanha do Petróleo é Nosso, que culminou em 1953 na Petrobras. Então, veja, esse é um fenômeno novo que está surgindo no Brasil, numa fase ainda embrionária, claro, mas que está invertebrando. Quando você percebe que uma lei, falando da lei de remessas de lucro, ela é discutida no Congresso e ela passa num Congresso conservador, de onde está vindo essa pressão? Essa pressão está vindo de baixo. Mesmo o Estatuto do Trabalhador Rural depois, que estava também ali propondo, claro, de forma limitada, mas uma espécie de proto-reforma agrária. Isso estava passando no Congresso, iria passar uma reforma tributária de modo a alterar o nosso esquema regressivo, historicamente regressivo, que continua com muita força até hoje, inclusive depois da reforma de 1966. a contra-reforma. Então, vem justamente das bases da mobilização daquilo que eu chamo de um complexo nacional popular que está vertebrando, ainda numa fase embrionária, claro. E o que virá como contraponto a isso pode ser definido internamente, porque já tivemos uma tentativa de golpe em 1954, em 1955, em 1961, mas também deve ser entendido do ponto de vista mundial, que você tem uma contra-revolução mundial. Eu cito o próprio professor Floresta Fernandes, que nos ajuda a entender a dinâmica dessa contra-revolução mundial que nasce principalmente da Revolução Russa, a possibilidade da periferia se rebelar contra o imperialismo nas suas mais diversas formas. Você tem uma contra-revolução mundial que muda inclusive o próprio estatuto do que conhecemos, desculpe usar esse termo, porque alguns vão dizer que é muito fora de moda, imperialismo. O imperialismo ganha uma nova etapa, para citar o Lênin. Por que ganha uma nova etapa? Porque agora você tem não só uma internacionalização produtiva dotada de uma exportação de capital, que é uma exportação de relação social de poder e de dominação, que o Lênin, o Hilford, a Rosa Luxemburgo, o Bukhari viram no debate clássico. Não, você tem também uma internacionalização da própria superestrutura de poder e dominação, e aquilo inclusive que os autores chamados da escola de Frankfurt, para pegar o Marcuse, que é um dos mais famosos, discutem como a indústria cultural adorna, coisas desse tipo, modernização dirigida, como o próprio Florestan utiliza esse termo. E olha que interessante, essa internacionalização produtiva, essa superestrutura, está a serviço dessa contra-revolução mundial. E olha que interessante, o Brasil, na América Latina, é o país que mais vai se industrializar, é o país que vai chegar mais próximo, e vai chegar a uma etapa de capital monopolista, com sua indústria pesada, mas ao mesmo tempo, por detrás do chamado investimento direto estrangeiro, que vem no governo Juscelino Kubitschek, que cria e permite, viabiliza a indústria pesada e associação com o capital privado nacional, e com o planejamento do plano de metas, junto vem essa dimensão do imperialismo, que é o controle e a dominação, que não se estabelece só do ponto de vista econômico, do ponto de vista do controle da economia em si, que já é muito grande, mas é, sobretudo, um tipo de indústria que vem para controlar, eu diria que até os nossos sonhos, para controlar as nossas demandas e necessidades que nós nem sabemos futura. Estamos aqui conversando, nós estamos fazendo notebook aqui, o robôzinho aqui na frente, veja, tudo isso aqui é produzido por uma indústria de bens de consumo duráveis, não é só um software, inclusive a partir da exploração de trabalhadoras e trabalhadores para produzir esses bens, mas por detrás deles está essa dimensão da dominação imperialista, associado com uma burguesia que está a serviço desses interesses e é justamente eles que viabilizam um arco de negócios, mais a classe média, mais a boa parte da igreja, parte dos militares, até parte de sindicatos, constitui um complexo multinacional que vai principalmente por meio da conspiração, o René Dreifus que tem um trabalho clássico sobre a 1964 do Estado, mostra muito bem esses instrumentos como IPs, IBAD, Escola Superior de Guerra, eles estavam perdendo na sua própria arena política, no seu Congresso, as leis estavam passando no Congresso, então resta a conspiração e nessa conspiração culmina no golpe de 1964 e a possibilidade de uma contra-revolução. a ideia de contra-revolução preventiva é uma modalidade, porque a contra-revolução está colocada desde sempre, desde a... mas até antes da primavera dos povos, da comuna de Paris, a contra-revolução é da burguesia. Você tem uma modalidade de contra-revolução que se aplica muito bem ao Brasil, que é contra-revolução preventiva. A ideia de contra-revolução preventiva que é discutida dentro do complexo industrial militar, da doutrina de segurança imperial dos Estados Unidos, é a ideia que você tem que jogar um xadrez com jogadas muito avançadas em relação ao que está acontecendo na luta popular. Você tem que se antecipar a uma revolução que ainda está em uma fase embrionária. Então, o golpe de 1964, o que virá depois, mas tudo que virá depois já está sendo pensado na aparelhagem da conspiração, nesse complexo multinacional, é justamente matar algo que ainda está na sua infância, algo que ainda está se organizando. Então, o golpe é para isso. E a ditadura e a contra-revolução preventiva que se converte em uma contra-revolução permanente criará um leque de contra-reformas para cada tema da agenda da Revolução brasileira. Então, por exemplo, para a reforma agrária, você vai ter uma reforma agrícola, até uma reforma agrária, vai ter a criação do INCRA, até a função social da terra que está colocada ali. Mas é toda uma reforma feita a serviço do agronegócio, da agricultura e de exportações. e a precarização ainda maior dos trabalhadores no campo. Inclusive, você tem, nesse momento, uma grande migração de trabalhadores por centros urbanos. Essa modernização que acontece na agricultura nesse período. Você pega a reforma tributária em 1966. É uma reforma tributária que modifica o sistema tributário, moderniza e dota os governos, dota, inclusive, o sujeito que faleceu recentemente, de maior autonomia fiscal para fazer política econômica. Mas a custa do quê? Do aprofundamento não só da concentração de renda, mas dos monopólios sociais da riqueza. Da riqueza. Quando você pega o tema da lei de remessas de lucro, veja, é uma das primeiras reformas, já em agosto de 1964, que flexibiliza o sistema financeiro brasileiro e permite a conexão, até escrevi um artigo com o professor Fernando Rodrigues, que está aqui, sobre isso, dialogando com o Celso Furtado, uma conexão direta com o euromercado, financiamento internacional, onde o próprio Celso Furtado vai chamar de uma nova dependência, nesse sentido. e isso nos coloca, olha que interessante, isso nos coloca na vanguarda do que depois vai se chamar vulgarmente de globalização, ou mundialização financeira. O euromercado é exatamente o umbigo dessa nova etapa, desse novo padrão de acumulação do capital que se esboça a partir dos anos 70. E rege, inclusive, o que vivemos hoje, o que estudamos muito nessa casa, chamado financiarização. Veja, o Celso Furtado está vendo isso de forma bastante precoce. Sem falar da reforma, como eu disse, da própria educação. Que tipo de universidade se construía nos termos da Revolução e queria se construir? Uma universidade que pensasse as grandes questões, uma universidade que não fosse só pública, mas que fosse popular, que tipo de universidade que você tem depois? Fragmentada, especializada, tecnocrática. Tem um sujeito chamado Schutz, que inventou a teoria do capital humano, que era grande referência para as reformas do Said e do Ministério da Educação na fase da ditadura. E aí estão os frutos que estamos colhendo disso. Então, veja, você tem as reformas políticas antes do AI-5, você pega a violência dos outros atos institucionais, das perseguições, da decapitação das principais lideranças políticas antes do AI-5. Então, veja, essas contras-reformas, inclusive no campo da economia, são de longa duração. Se vocês olharem do ponto de vista institucional, como se gosta de falar muito hoje, você vai ver que boa parte dessa institucionalidade foi parida já nos primeiros anos da ditadura. Essas reformas, elas regem boa parte na sua essência até hoje, o que vivemos. Então, é nessa perspectiva que também precisamos estudar a economia brasileira. Estou vendo aqui vários alunos meus. É nessa perspectiva que precisamos estudar a economia brasileira, nesse tipo de discussão. e, obviamente, que as heranças no momento atual são prementes que a gente vive hoje. E eu diria que, inclusive, o fenômeno da extrema-direita, já vou aqui para o final, o fenômeno da extrema-direita ou desses militares que estão envolvidos nessas conspirações que a gente viu recentemente, é uma prova também desse ciclo aberto da ditadura, dessa continuidade. No entanto, no entanto, também é uma ruptura. Precisamos nos ater a essa ruptura. Principalmente esses que a gente presencia, esses militares, eles têm uma relação e têm até certas divergências, por exemplo, do que aconteceu com o período do Geisel. eles simbolizam o porão, os esquadrões da morte, os trambiques, as corrupções, e eles trazem um elemento de ruptura, porque, mesmo na ditadura, mesmo diante dessa contra-revolução, mas havia a industrialização em curso, havia um progressismo, conservador, repressão, concentração de renda. agora, essa herança que vem desses militares trazem um elemento novo, que é o de destruição, é de questionamento de qualquer tipo de progressismo, vamos dizer assim. Então, você tem esse elemento novo que é interessante, para a gente notar no que se chama hoje de extrema-direita, nova-direita, alguns neofascismos, que abre um diálogo também bastante interessante, que mostra, inclusive, hoje, essa gente não está disposta a construir, mas está disposta, sobretudo, a destruir, e destruir, inclusive, coisas que foram criadas na própria ditadura. Então, isso é muito interessante, porque revela também o estágio que nós estamos hoje, que não é, na economia principalmente, não é um estágio do crescimento econômico, da geração de ocupação, mesmo concentrando renda, o processo de industrialização. Quando tratamos hoje da desindustrialização, da reprimarização da economia, não é? Uma espécie de regresso para antes de 1930, do ponto de vista oligárquico, de dominação. Quando a gente observa as contrarreformas da trabalhista, previdenciária, a lei antiterror, a ponte para o futuro, estou falando aqui só no campo da economia, você já percebe que é um país que está numa profunda regressão produtiva. E o tipo de superestrutura, o tipo de classe dominante, o tipo de militar, o tipo de político que está a serviço dessa nova etapa do capitalismo brasileiro, está ajustada a essa economia política nefasta que nós estamos vivendo hoje. Onde, inclusive, você tem uma espécie de economia política da morte. Você tem milhões de brasileiras e brasileiros que não poderão se inserir, como dizem os economistas, no mercado de trabalho. ou vão se inserir de forma muito precária. E falo isso principalmente olhando aqui para vocês, para os jovens, os jovens que têm como horizonte o futuro. Se a gente não mudar e não fazer esse acerto de contas com o passado no presente, e acho que isso começa, inclusive, voltando para antes de 1964, claro que o contexto é outro, é muito mais complexo, a gente não vai abandonar esse ciclo e ele tende a piorar. E como o próprio Florestan Fernandes disse pouco antes de morrer, a repressão que nos espera é pior que da fase da ditadura, se a gente não enfrentar esse dilema histórico. Então, falo principalmente para vocês e acho que devemos lutar. Muito obrigado. Vou passar a fala agora para a professora Arteonca. Boa noite a todas, todos, todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão organizadora da Semana da Economia pelo convite, já parabenizando o tema dessa mesa, como disse o Fábio, é um tema que vem necessário, o lema por trás de quem viveu ou trabalha ou estuda o tema é sempre memória, justiça e verdade. Então, isso aqui é um exercício de memória. E, sobretudo, agradecer por terem me convidado para falar para falar de um tema dentro do tema muito pouco conhecido, que é o das violências cometidas pela ditadura. E aí eu vou falar civil-militar, porque aqui eu quero dizer que não foram só militares, mas foram militares como ponta de lança das elites, membros das elites, inclusive eles, que atuaram, que agiram violentamente contra povos fragilizados, como são os povos indígenas. Então, eu estava tentando pensar como começar essa fala de um jeito que pudesse atrair a atenção e dar a dimensão do que é, do que foi essa violência contra os povos indígenas. E aí me ocorreu contar, começar com testemunho. Um pouco porque faz parte desse processo de memória, de rememorar sempre. Então, é uma história meio colateral, mas vocês vão entender que ela faz um certo sentido. Quando eu tinha 15 anos de idade, em 1985, então vou entregar a minha idade, eu tomei contato pela primeira vez com as violências da ditadura contra os povos indígenas. Foi de um jeito meio diferente, porque eu vivi uma fase que eu estava investigando muito o que eram, o que tinham sido as ditaduras na América Latina. então eu lia e assistia filmes sobre ditadura de maneira quase compulsiva, porque a minha família tem uma história relacionada. E aí, mas não é da minha história que eu vou falar aqui, embora ela se cruze com o tema da mesa. E aí, eu assisti um filme que chama A Vai Até, Semente da Vingança. Esse filme é de 1985 e foi dirigido pelo Zelito Viana, um cineasta que tem também um documentário muito preciso e precioso mesmo sobre questões de terras indígenas chamado Terra dos Índios, que é de 79. mas a artionca adolescente não viu esse documentário. Assistiu A Vai Até, um filme de ficção. O filme conta a história de um menino indígena que dá nome ao filme O A Vai Até. Ele é um menino que sobrevive ao massacre da sua aldeia e o filme começa mostrando o massacre. As cenas são terríveis. Bombardeio da aldeia com dinamites atiradas de avião, estupro das mulheres indígenas e um assassinato com requinte de crueldade que apresenta, insinua, não mostra diretamente, mas você vê praticamente a cena de um desses assassinos cortando uma mulher ao meio do púbis à cabeça. E aí, ao longo do filme, a gente vai tomando conhecimento sobre os motivos dessa violência, que são adivinhem, interesses econômicos em torno das terras indígenas, das terras do povo do Avaeté. E aí, essas cenas violentas, elas grudaram na minha cabeça, porque elas eram chocantes e porque elas me soavam verossímeis. Décadas depois, essas imagens voltaram. e aí eu pude colar melhor o quebra-cabeças e compreender com muito mais nitidez a associação entre a violência que o filme mostrava contra o povo do Avaeté, os interesses econômicos e a ação, e mais exatamente, a inação do Estado brasileiro. Avaeté é um filme baseado numa história real que foi a chacina do Cinta Larga, que aconteceu em 1963 e que ficou conhecida como o Massacre do Paralelo 11, que faz referência à localização das aldeias desse povo que estão entre o Mato Grosso e Rondônia na altura desse paralelo, Paralelo 11 Sul, que é uma região rica em minerais de emante e ouro. Esse massacre, na verdade, foi um genocídio. Ele vitimou entre 3.500 e 5.000 pessoas. Imaginem, é um povo que tinha em torno de 10.000 pessoas, mesmo que tenha acontecido antes do golpe militar, a instauração da ditadura foi em 1963. E aí, ouvindo o Fábio falando, dá para entender também o chão que deu espaço para esses crimes acontecerem. É uma ideia de que o golpe não acontece só no momento em que ele é deflagrado, ele vai sendo alimentado. E, com a ditadura, esses crimes ficaram impunes. E a gente sabe que, sem justiça, não tem reparação. Sem reparação, o que é ilegal se torna legal e pode ser repetido. Então, a volta dessas imagens, para mim, se deu com a divulgação do relatório Figueiredo. Então, aquilo que eu intuía, na minha pouca experiência adolescente, mas eu tinha muita discussão na minha casa sobre isso, de que o massacre que o filme Avaete retratava também tinha sido obra da ditadura, vai se tornar concreto com a publicação desse relatório. O documento, é um documento, na verdade, uma massa de documentos de 8 mil páginas, que foi descoberto em 2012 pelo Marcelo Zellick, que era pesquisador e coordenador do Centro de Referência Virtual Armazém Memória, e que, infelizmente, nos deixou no ano passado. O Zellick encontrou o relatório perdido no arquivo do Museu do Índio, que é um museu vinculado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que guarda a maior parte da documentação dessa área administrativa que o Estado brasileiro criou para lidar com as questões relativas aos povos indígenas. Essa área administrativa começa em 1910 com a instituição do, prestem atenção no nome da instituição, do órgão, Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Pode passar o slide. Que foi criado pelo então Tenente-Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. Bom, eu acho que o nome do órgão fala por si, mas na hora do debate se quiserem a gente conversa. Em 1918 o SPI-LTN passou a ser chamado Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e em 1967 ele foi extinto em função das denúncias presentes no relatório Figueiredo. No seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que no ano passado, 2023, a pedido da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a FUNAI foi rebatizada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, livrando-se da palavra índio, um termo equivocado que não faz jus à diversidade de povos indígenas que vivem no Brasil. mas o que é de fato o relatório Figueiredo? Ele é o produto final de uma comissão de inquérito administrativo instituída em 1967 pelo Ministério do Interior, presidida pelo procurador federal Jader de Figueiredo Correia, que dá nome ao relatório, e que tinha por objetivo investigar irregularidades na atuação do SPI, mas as apurações do procurador levantaram muito mais que irregularidades. E aí eu quero citar um trecho do relatório, você pode passar? Aí eu abro aspas. Pelo exame do material, infere-se que o serviço de proteção aos índios foi antro de corrupção inominável durante muitos anos. O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados que lhe impuseram regime de escravidão e lhe negaram o mínimo de condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. É espantoso que exista na estrutura administrativa do país repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas para servir aos instintos de indivíduos desumanos. Torturas contra crianças e adultos em monstruosos e lentos suplícios a título de ministrar justiças. E ele vai, e por aí em diante, vai descrevendo. A descoberta do relatório Figueiredo provocou a inclusão das violências diretas da ditadura brasileira contra os povos indígenas no volume 2 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A lista de violências exposta, expostas no relatório Figueiredo, no próximo slide, e outros documentos levantados pelo grupo de trabalho que investigou especificamente as violações contra os povos indígenas, revela as atrocidades cometidas sob auspício do Estado brasileiro. Esse trabalho também revela algo assustador, o número de mais de 8 mil indígenas assassinados pela ditadura. Os dados investigados pelo procurador Jader Figueiredo falam mais do que ele podia dizer na época, pois uma investigação no auge da ditadura não poderia expor culpados mais graúdos que não. Aquela pouco mais de uma centena de funcionários do SPI. Mas é importante reter que não se trata apenas dessa centena de funcionários corruptos e celerados. Trata-se de um projeto de país com uma ideologia enraizada no modelo econômico que tem o extrativismo predatório como meio de execução desse modelo. Mas, e agora eu vou dar outra virada na minha fala, para que esse projeto de país possa ser efetivado numa república mesmo na ditadura, é preciso que ele seja lastreado pelo sistema normativo. Assim, em 1978, a ditadura civil-militar atuou para que isso acontecesse, tentando instituir um decreto para emancipar os povos indígenas. Uma emancipação que não significava libertação, mas sim um caminho para fazer com que os povos indígenas deixassem de ter o estatuto de indígenas e com isso perdessem direitos, sobretudo o direito à terra. Para que essa emancipação ocorresse, era preciso primeiro acabar com o regime da tutela, que era, é, porque essa lei ainda vigora, mas ela foi suplantada pela Constituição e eu chego lá, regulamentada pela Lei 6001 de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. A tutela significava que, assim como os menores de 18 anos do nosso Código Civil, os indígenas eram considerados relativamente capazes de gerir suas vidas, precisando da assistência de um representante legal. Isso quer dizer que eles não eram tidos como sujeitos plenos de direito. A FUNAI era esse representante legal responsável pelos índios ou silvícolas, como são designados no Estatuto do Índio. Essa lei também estabelece um gradiente de civilização, dividindo os povos indígenas em isolados, em vias de integração e integrados. os integrados, segundo a lei, estariam aspas, incorporados à comunhão nacional, fecha aspas. Ou seja, não seriam mais indígenas por essa ideologia. E, portanto, o seu destino só podia ser a emancipação. O efeito dessa emancipação seria, então, a dissolução de suas alteridades e, com isso, a perda dos direitos, sobretudo, o direito à terra. Isso aqui é um exemplo bem acabado de uma política de Estado que trabalha com afinco para construir um não lugar para os indígenas no território brasileiro. E, justamente, para aqueles que são os habitantes originários desse território. aqueles que precedem a própria existência do país chamado Brasil. O gradiente de civilização e a ideia de integração à comunhão nacional, que está no Estatuto do Índio, forjou um estereótipo para os povos indígenas que perdura até hoje. E se manifesta na noção de que indígena seria apenas aquele sujeito que vive na e dá mata. isso nega aos povos indígenas a possibilidade de transformação social que se dá com o tempo. Transformação que não é negada aos não indígenas. Pelo contrário, é vista como modernização, progresso, evolução e por aí em diante. Aquele momento histórico ou da tentativa de emancipação foi marcado por uma forte mobilização. A gente está ali no final do período mais duro da ditadura civil-militar, em 1978. Mas a mobilização indígena conseguiu impedir que o decreto de emancipação fosse efetivado. Nessa mobilização estavam algumas das lideranças que se mantêm na luta até hoje, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Raoni Metutiri, que eu vou voltar a falar dele aqui, e o já falecido Mário Juruna, que foi o primeiro deputado federal indígena. Anos depois, já no período democrático, o movimento indígena, junto com uma rede ampliada de aliados não indígenas, conseguiu articular e aprovar o capítulo da Constituição Federal de 1988, intitulado Dos Índios e composto por dois artigos, o 231 e o 232. Esse capítulo introduz uma mudança radical no processo de afirmação da existência indígena no país. O artigo 231 traz três modificações fundamentais. Número um, estabelece o direito à terra como originário, reconhecendo sua preexistência em relação à própria instituição do Estado brasileiro. Número dois, cria o conceito de terra indígena, que passa a significar mais do que uma noção territorial, incluindo com isso as vidas humanas e não humanas que formam as sociocosmologias indígenas num reconhecimento explícito do direito à diferença. e número três, obriga a União a demarcar e proteger as terras indígenas. O artigo 232 modifica completamente o jogo político ao legitimar a atuação indígena direta, ou seja, eles passam a poder se defender em juízo e com isso a questão da tutela desaparece. Os povos indígenas são emancipados sem perder o Estatuto de Indígenas. Então, a gente pode, a partir da Constituição, considerar que o período de 1990 a 2000 foi um ciclo virtuoso de acesso ao direito constitucionalmente garantido à demarcação das terras e à existência dos povos indígenas na sua diversidade, na sua sociodiversidade. essas demarcações de terra possibilitaram uma recuperação demográfica espantosa, que se deve também às melhorias no acesso à saúde e abertura da alternativa de autodeclaração no senso populacional. Hoje, a maioria das terras indígenas demarcadas e homologadas está concentrada na região amazônica. em tese, essas terras deveriam estar garantidas, mas a ameaça a elas é constante. E essa ameaça é notável quando olhamos a tabela comparativa do número de demarcações desde a Constituição de 88. Essa tabela, acho que estou no slide errado, é a próxima, não esqueci, essa, obrigada, ela vai mostrando uma diminuição paulatina no número de demarcações, o que seria normal se isso indicasse que as necessidades foram atendidas, mas a razão para a diminuição não é essa. Desde os governos da presidenta Dilma Rousseff, a pressão de vários setores econômicos, em especial o do agronegócio, que tem forte apoio no Congresso Nacional, fez com que os processos de demarcação fossem refreados. Em 2016, com o golpe institucional que derrubou o SEF, o que passamos a ver foi uma mudança radical na política institucional com relação às terras indígenas. O número de zero terras indígenas declaradas ou homologadas no governo Bolsonaro é eloquente. Há ainda um aspecto que acho importante reforçar com relação ao processo legal referente às terras indígenas. Se esse processo é a forma de garantir legalmente terras aos indígenas, ele não muda o fato de que essas terras não precisam ser demarcadas para serem consideradas indígenas. Como aponta o jurista Carlos Marés, o que a Constituição reconhece, aspas, é o direito de ser povo e, em consequência, a obrigação de demarcar. Em outras palavras, a Constituição de 88 estabelece um novo modelo de país, pelo menos para os povos indígenas. No entanto, esse direito é visto como uma afronta aos interesses dos latifundiários no Brasil e contra ele se produz uma verdadeira política como guerra, uma expressão que toma emprestado do livro Necropolítica de Achille Membe. Nessa guerra, os ataques vêm, por um lado, na forma de leis, decretos, portarias e outros instrumentos legais que visam enfraquecer as garantias constitucionais, assim como aquelas provenientes de acordos e convenções internacionais assinadas pelo Brasil. E, por outro lado, por uma violência bem concreta que se dá por meio de invasões de terras e dos assassinatos que hoje visam indiscriminadamente qualquer pessoa indígena, seja ela uma liderança ou não, assim como pela inação do Estado não provendo saúde e segurança às populações mais fragilizadas. Em outras palavras, a política como guerra dirigida aos povos indígenas coloca aqueles que deveriam ser tratados como cidadãos na condição de inimigos. E um dos exemplos mais eloquentes disso é o caso dos Yanomami, que, no início de 2023, precisaram, e ainda precisam, na verdade, porque isso não acabou, de uma mega-operação feita pelo governo recém-emboçado de Luiz Inácio Lula da Silva por conta da grave situação sanitária de conflitos com garimpo ilegal. Essa herança, isso, aliás, é uma herança direta do governo de Jair Bolsonaro, que se elegeu em 2018 com uma retórica anti-indígena, cujos ecos remetem ao período da ditadura civil-militar. Para expor a ideologia por trás dos ataques de Bolsonaro contra os povos indígenas, é preciso lembrar, primeiramente, que, como deputado federal, ele fez parte das bancadas do agronegócio, da mineração e das armas, as duas primeiras inimigas declaradas dos povos indígenas e quilombolas pelo interesse imediato sobre suas terras. Assim, alicerçado pelas Forças Armadas, o governo de Jair Bolsonaro elevou a um outro patamar o projeto de expansão madeireira, garimpeira, mineradora e agropecuária na Amazônia, buscando avançar para além do conhecido arco do desmatamento, delimitado pela parte sul e leste da região amazônica. e um exemplo disso é a abertura da BR-319. Com essa postura, Bolsonaro conduziu a destruição de políticas públicas que levaram anos para serem construídas, como é o caso justamente da demarcação de terras. Assim como transformou o órgão indigenista em uma instituição anti-indigenista, indigenista. Esse projeto foi anunciado repetidas vezes nos discursos de Bolsonaro muito antes de ele ser eleito. Na fala que eu pedi para projetar, tem uma síntese do que eu chamo de pensamento bolsonariano sobre os povos indígenas. O que ele diz? Isso é no período eleitoral ainda. Nós queremos o índio integrado à sociedade. No Brasil, muitos querem condenar vocês, ele está falando para uma audiência indígena, a ficar isolados dentro de uma terra indígena como se fosse algo raro que tem que ficar dentro de um zoológico. No que depender de mim, vocês serão emancipados. Estão lembrados da palavra? O índio norte-americano vive em grande parte dos royalties dos cassinos. Vocês aqui podem viver de royalties não só de minério, mas da exploração da biodiversidade, bem como de royalties de possíveis hidrelétricas que poderiam ser construídas nas terras de vocês. Então, vocês são tão brasileiros como nós e têm todo o direito de explorar a terra de vocês. Nessa fala, eu nem vou comentar. Ele tem princípios também. Nessa fala, a gente é conduzido de volta aos anos 70 e ao decreto de emancipação, entre outras coisas. Mas aqui eu quero mostrar a conexão entre o que foi esse governo para os indígenas do Jair Bolsonaro e a ditadura de 64. Com a Constituição de 88 e o fim da tutela, a gente já sabe que a ideia de emancipação é uma ideia decaída. No entanto, Bolsonaro foi formado, formatado dentro desse ideário e foi a partir dele que o seu governo pautou suas políticas anti-indígenas. Mas hoje a gente está no pós-Bolsonaro e é preciso se haver com a nossa história. governo Lula toma posse dando as mãos aos povos indígenas na figura do grande e icônico líder Raoni Matukti. Indicando que poderia recuperar, por um lado, o ideário construído no processo de redemocratização do país do final dos anos 80 e plasmado na Constituição, pelo qual os povos indígenas ocupam um espaço no qual sua diversidade sociocultural é amplamente garantida. E, por outro lado, retomar e reconstruir as políticas públicas voltadas a eles. A demarcação das terras, o controle das invasões, da violência, dos desmatamentos, do garimpo ilegal, o provimento à assistência à saúde, entre outros. Pouco mais de um ano e meio do dia da posse, vemos que não está sendo fácil. por quê? A despeito de o governo Lula ter criado o Ministério dos Povos Indígenas, nomeado uma ministra indígena à sua frente, a Sônia Guajajara, ter nomeado uma presidenta da FUNAI, que é indígena, a Joênia Wapichana, e um secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena, também indígena, o Veib Tapeba, há um Congresso Nacional, um Judiciário e todo um sistema econômico que trabalham para que a política econômica imperante seja aquela nossa velha conhecida do período colonial, o puro extrativismo predatório que passa o rolo, compressou nas terras indígenas, na Amazônia e no que vier pela frente. Além do caso Yanomami, e aqui eu já me encaminho para finalizar, que tem sido enfrentado com muita dificuldade pelo governo Lula e entre outros motivos, porque existe uma sabotagem das Forças Armadas e elas precisam atuar lá, em regiões que são acessíveis somente por certo tipo de aeronave, que precisam de uma expertise que é das Forças Armadas. Então, eles estão fazendo a operação Braços Caídos, mas também querendo cobrar por deslocamentos de doentes e outras coisas. Também, nesse governo, a gente sabe que as violências não desapareceram. A truculência contra os Guarani e Caiovar hoje é anunciada nas redes sociais. Os assassinatos são filmados e divulgados. Os projetos desenvolvimentistas se mantêm e, dentre eles, mais um megaprojeto cujos efeitos já são para lá de conhecidos, que é o projeto da Ferrogrão, uma ferrovia que pretende ligar Sinope, no norte do Mato Grosso, a Miritituba, no sul do Pará, costeando 16 terras indígenas. A falta de escuta no GT da Ferrogrão fez com que o cacique Raoni, nosso personagem, histórico, Alessandra Munduruku, que é uma líder muito jovem, uma mulher indígena, muito consciente, presente agora nessas lutas, e Mijere Kayapó, que também é uma mulher engajada, perguntassem num artigo publicado no domingo passado, Lula está soltando a nossa mão? E com isso, encerro. agora eu vou passar a palavra para o professor Quartinho. Minhas saudações gerais, todos os presentes, eu considero que a pontualidade é uma obrigação, sobretudo, de quem vem para uma mesa, mas eu juro por Allah que tudo vê, fiquei parado 50 minutos, saindo, vim de São Paulo, vim de São Paulo para participar aqui, fiquei 50 minutos parado, andando, na entrada da Dom Pedro. Eu sou a favor da pontualidade e acho que quem atrasa deve ir para o pelourinho. Mas, infelizmente, no meu caso, eu vou num pelourinho moral. Não dava mesmo, eu realmente não dava, mas eu faço questão de me desculpar, porque o certo é chegar na hora, qualquer que seja a razão, é chegar na hora. Eu vou me contentar, até porque a hora avança e eu contribuí, provavelmente, para que a hora tenha avançado mais do que nos parâmetros previstos da discussão. E somente juntar alguns temas, agradecendo, agradecendo a formulação que foi proposta, que nos foi proposta, que está muito concisa. Eu não vou simplesmente me ater a essa formulação, mas ela comporta a ideia do ciclo histórico, em que momento da evolução histórica de nosso país irrompeu o golpe. Depois, a questão da memória do golpe, do modo como... E a última é a atual luta contra a ditadura. Ou a luta contra a ditadura, não atual, tal como ela se prolonga até hoje. Não é o caso, porque não estava nem programado e também faz parte de levar a sério a participação em qualquer discussão coletiva, a ter-se ao que está na pauta. Mas como os dois colegas que me precederam brilhantemente, de resto, fizeram questão de explicitar, não, principalmente, a proposta, principalmente, a proposta da expressão ditadura militar ou ditadura civil militar, eu vou dizer que eu vou justificar bem rapidamente por que eu só digo ditadura militar. Por quê? Porque a expressão, primeiro que ela é consagrada nas lutas sociais e nas lutas políticas contra a ditadura. Aliás, para ser bem exato, não era nem ditadura militar, era abaixo a ditadura. O povo organizado derruba a ditadura. Isso é o que se ouvia nas ruas do Brasil, certamente em São Paulo, onde eu estava nesse momento, era a... E claro que, numa palavra de ordem, numa manifestação coletiva, você não vai fazer definições acadêmicas, nem nada, mas a palavra-chave era abaixo a ditadura. E, ao mesmo tempo, quando se falava um pouco mais, isto é, caracterizava-se um pouco mais o poder político, dizia-se ditadura militar. mas quem popularizou, até um dos que popularizaram essa ideia foi um amigo de longa data, foi companheiro de exílio, o carioca Daniel Arão Reis, e ele foi um dos que popularizaram essa forma. E eu disse, eu acho que dizer ditadura civil, o que é dizer civil? O que o termo civil acrescenta? Ele, claro, você mesmo mencionou, o que ele acrescenta. não foi no poder, o poder não foi exercido, nem estava a serviço da corporação militar enquanto tal. O poder estava na mão, o poder político geral, de pelo menos duas categorias sociais, ou três, das classes dominantes. O latifúndio, que tinha sido um dos, os latifundiares, que tinham sido um dos grandes promotores do golpe, porque a reforma agrária era, como continua sendo, em alguma medida, o espantalho que os fazia, não sei se perdeu o sono, em todo caso, mobilizar jagunços, etc., para atingir, golpear os dirigentes do movimento pela terra, desde as ligas camponesas e outros movimentos pela terra, até o Rio Grande do Sul, do norte ao sul do Brasil, porque no Rio Grande do Sul houve um fortíssimo movimento de reforma agrária. Aliás, foi um parceiro do Brizola, Paulo Schilling, que se exilou no Uruguai, ele tem até um livro, fez um folheto, um livro, mas é um livro, chamado Brasil, ele imprimiu isso no Uruguai nos anos 60, chamado Brasil de los latifundistas, que tinha Brasil para estrangeiros, para os uruguaios, e ele mostra a experiência deles, eu não tenho certeza de qual era a sigla exata, mas ele, como colaborador do governo Brizola, antes do golpe, ele tinha sido um dos organizadores de um movimento de sem terra no Rio Grande do Sul. Então, para dizer que era alguma coisa que ia desde as ligas camponesas do Nordeste até o extremo sul do país. Então, latifundiários, a burguesia articulada com os grandes truxos imperialistas já presentes aqui, basicamente, e atrás disso, toda uma série de aparelhos ideológicos, começando a igreja, mas também a começar. Começar porque tinha mais massa, mas também a grande imprensa. Aliás, o politólogo estadunidense Alfred Stepan foi um dos que fez um livro interessante, um livro para eles, do ponto de vista deles, não sei se financiado pela Rand Corporation ou algo parecido, mas, enfim, eles têm a inteligência deles e gastam, gastam fundos e gastam bytes cerebrais para entender o curso do mundo segundo os seus interesses. E ele lembra, mas aí é um dado objetivo, ele mostra quais foram os editoriais dos jornalões brasileiros nos dias que, sobretudo, nos dias que precederam o golpe. O livro dele até acho que chama Autoritária no Brasil. Me desculpe pelo meu sotaque paquistanês e tal falar inglês, mas não é a língua que eu mais frequentei. E nesse Autoritária no Brasil, ele enfatiza esse lado, como a grande imprensa, chamada grande imprensa, do capital, a máquina ideológica do capital estava mobilizada para intoxicar a opinião pública, exacerbar a mobilização para derrubar João Goulart, a que ponto? Então, ele estuda os editoriais da semana, os que precederam o levante. E é impressionante a quase unanimidade desses editoriais já avisando, que vem golpe. O Globo, por exemplo, estava na linha de frente, uma vanguarda dos golpistas, mas também não estava sozinho, não. Em São Paulo, para variar a Folha, naquele tempo tinha a empresa da Folha, tinha a Folha da tarde, Folha da manhã, depois é que fundiram uma desgraça só. e o Estadão, que era um clássico órgão dos fazendeiros, assumido, diferentemente da Folha, que sempre piscou um pouquinho, que abria com inteligência certas páginas para que pensadores da esquerda, very light, sobretudo, ali se exprimissem, então, mostrando que era um jornal pluralista, o Estadão era aquela coisa mais rígida, aquele liberalismo de fazendeiro, cujo princípio é da porteira da minha fazenda para dentro, quem manda sou eu. Essa é a noção de liberdade do latifúndio. Mas, enfim, nesse concerto, nesse bloco de classes dominantes que apoiavam o golpe, é evidente que, em relação a esses, que a camada militar golpista era um instrumento, ela foi um instrumento, uma... Enfim, uma ponta de lança, para continuar no campo metafórico da força militar, uma... Arcaica, porque lança já é hoje um souvenir, aquelas belas cargas de cavalaria, por exemplo, isso tudo faz parte do cinema histórico. Mas a questão é a seguinte, no processo que conduziu ao golpe e a seu êxito, no dia seguinte, ou como é que é? The day after, havia aquela euforia reacionária que só vi, em termos de euforia e agressividade reacionária, esses momentos recentes do bolsonarismo. e esse encolhimento que nos obrigaram e que nós não sabíamos até que ponto ia. E lá foi mais longe, porque lá, de saída, foram prisões em massa, houve uma parte de sindicalistas, dirigentes políticos, dirigentes do movimento democrático dentro das forças armadas, movimento dos sargentos, por exemplo, dos marinheiros, foi muito importante, a mobilização progressista, de esquerda e mesmo revolucionária na base da máquina, do aparelho militar, foi muito forte. então foram todos colocados num navio estacionado em Santos, o Raul Soares, em condições que você imagina, de carceragem odiosa, eu pessoalmente conheci uns quatro ou cinco, felizmente escapei, mas eu era muito garoto, quero dizer, eu sou velho o suficiente para ter visto o exame comparativo entre a vaga fascista de... Ela começou bem antes, a vitória eleitoral do Bolsonaro foi, em 18, foi a culminação de um processo que tinha começado como nós sabemos anos antes e que, por exemplo, tinha criado base de massa para o golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Mas, enfim, tudo isso, todo esse circunloque histórico é para dizer por que eu continuo utilizando a expressão de exagero militar e por que ela tem validade, eu acho. Porque, primeiro que civil é muito largo, vocês sabem, claro, civil, como diria o grande Anatolio França, inclui entre os civis desde quem janta no fazano até quem dorme embaixo da ponte, esse que é o problema. Então, é muito vago, é um termo muito frouxo. Ele tem essa vantagem, essa aí que já foi anunciada pelos colegas da mesa. Ela dizia, não vai achar que durante a ditadura militar eram só os militares que mandavam, aliás, muitos militares não mandavam, se ferraram até, se ferraram. esse Alfred Stepan que eu mencionei, que é um inimigo inteligente, ele dizia o seguinte, a categoria profissional, a que foi mais golpeada proporcionalmente nos expurgos que a ditadura fez, foram os militares, caçaram militares, mil e quinhentos militares foram caçados, perseguidos, não estou dizendo que foi a categoria social que mais sofreu, isso foi exato no que estou dizendo, estou dizendo, foi a categoria profissional mais perseguida em termos de profissão. Foram poucos os militares torturados, por exemplo, por serem militares de esquerda. Houve casos, inclusive um dos oficiais que mais ligados ao Nelson e ao Nexodré não ele próprio, respeitado, embora tenha ficado curtido umas férias forçadas no Forte Copacabana há alguns meses. Mas foi Kardec Leme, eu conheci por outras razões, falei, mas ele foi espancado, torturado, e outros que morreram, mas aí já subalterno. Kardec Leme era coronel, tem esse problema, já é mais sério, já estava alto na hierarquia, mesmo assim, torturaram. A tortura que atingiu os subalternos, aí foi, mataram, torturaram casos horríveis, aliás, os primeiros casos de morte na tortura foram casos já antes do ato 5, antes mesmo do desencadeamento da luta armada, dos movimentos atentados dos grupos clandestinos, dos grupos da resistência clandestina que desenvolveram ataques com métodos terroristas, pequena burguesia radical, na qual eu me incluí na época. Era jovem, era muito jovem, e também tinha muita raiva da ditadura. E minha desculpa, eu posso sempre argumentar isso, tinha ódio deles, então o mal que eu pudesse fazer a eles, eu queria fazer. Mas isso aí, como diria o grande Lênin, ainda não é uma linha política correta. Ele sempre condenou, se permite esse parênteses, já que é os 100 anos da morte dele, é impressionante na vida dele, desculpe, esse é rápido parênteses, é impressionante na vida dele que quando ele tinha 15 ou 16 anos, o irmão, conhecido carinhosamente como Sacha Alexandre, como ele era conhecido na família dele, carinhosamente como Volodya, que era Vladimir, o irmão meteu-se numa pós-piração pelo grupo dito populista, Narodnico, para matar o Czar. Era o método, eles preconizavam, era o método atentado do terrorismo individual, eles faziam isso e morriam, era uma coisa meio kamikaze. Aliás, antes fosse kamikaze, porque se pegassem vivo, aí era melhor ter morrido. E ele tinha 15, 15 ou 16 anos, o irmão foi preso, a polícia do Czar era das mais eficientes, a Ucrana, infiltrava a gente em todo lugar. Você montava um grupo revolucionário, batata, havia uma taxa mínima de policiais dentro. E eles foram presos, eram muito jovens, inclusive foram presos, processados e condenados a fórmula. E, inclusive, o irmão foi de uma muita coisa, o Sacha, foi muito corajoso, porque como o pai, o velho Lianov, tinha sido importante na instituição escolar czarista, que eles tinham um projeto de modernização da Rússia, desde aquele czarpeiro, eles tinham também a maneira deles, um pouco de knut, um pouco de troço e um pouco de progresso. Era o estilão. Ele tentava interceder, a mãe, a mãe foi lá, pediu e disseram a ele. Aí as autoridades policial-militares que tinham condenado ele à Forca, junto com os camaradas, disseram que se eles escrevessem uma carta pedindo perdão ao czar, ele seria poupado. Ele ia para a Sibéria, ele ia falar, o Fortaleza, que para a Sibéria não era tão ruim assim, contrariamente ao que pensam. Sibéria era ruim, mas era um desterro. Morava numa aldeia, podia andar, não era prisão. Mas só isso. E ele se recusou. Tem que ter caráter. Agora, o meu ponto que iria chegar. Como isso deve ter marcado um adolescente de 16 anos, que era o Volódia. As obras completas de Lênin, que tem até telegramas, a última edição que fizeram, era o que sobrou em 1991, o Boris Johnson mandou esmagar, fazer pasta de papel. Guerra é guerra. Mas, perdão, 58 volumes, ou 56, sem índice analítico, que tinha as outras edições. Ele, simplesmente, em toda essa obra, ele cita duas vezes, a minha é de 48, a edição dos anos 170, como foi da França, cita duas vezes o irmão. Ele nunca falou disso, praticamente. E, mesmo assim, ele cita o irmão em contextos aleatórios. uma das vezes foi quando, em plena revolução, entre fevereiro e outubro de 1917, um comitê de soldados que estava no front pediu a ele, que estava sendo calunhado, aquela história que ele veio da Alemanha, enfim, não vai mudar o tema aqui da reunião. Ele estava sendo calunhado e perguntaram, mas, afinal, apresente-se, diga quem você é. E ele disse ali, então, na minha família, meu irmão foi enforcado pelo caráter. É uma das duas vezes, a outra esqueci qual foi a ela, mas é incidental. Quer dizer, veja a força do caráter, de interiorizar as coisas, ele viu a vida inteira, achou aquilo tão horrível como experiência, tão horrível, tão traumático, em um sentido, nunca se atreveu a falar disso. Ele era durão. Enfim, fechei o parênteses para dizer, esses traumatismos, eles são muito fortes e, às vezes, os mais, muitos que passaram por eles, silenciam. Como vocês sabem, os torturados, muitos torturados sequer conseguem falar da tortura, contar como foi. É muito difícil. Eu digo, eu nunca entrevistei torturados, conheci muitos, mas nunca fiz entrevista. Mas aqueles que entrevistaram torturados para fins historiográficos, de denúncia, dizem, não, é uma dificuldade, não quer falar. Então, é uma relação com abominação, com o horror, que é silenciosa, traumática. E, de algum modo, vale para o ler e vale também para essas ponderações comparativas que eu fiz aqui. Mas, enfim, o ambiente que eu queria comparar é que o ambiente em 64, ele, de algum modo, ele foi mais assustador, porque ali estavam prendendo. Enquanto que o Bolsonaro, que, antes de tudo, eu acho, se eu fosse fazer uma... nunca perdi meu tempo com isso, mas se eu fosse fazer a minha biografia do Bolsonaro, além de ser tudo o que ele é no espectro político, ele é um grande cafajeste. É um jeito vulgar, cafajeste, e que gosta de tudo aquilo que é mixo, subalterno, vagabundo. E esse lado, cafajeste dele, que fez com que ele foi no Acre e disse, vamos matar 30 mil petistas. Era goela, quer dizer, ele é um cafajestão, era goela, ele não tinha nem como matar 30 mil petistas. Agora, ali, estavam matando. Em 64, eles mataram, torturaram, prenderam muita, muita gente. Eu disse, eu tinha 22 anos, 22, eu ia fazer, não tinha feito 23 anos, mas já era, quer dizer, muito velho, para os jovens de hoje, mas eu já era velho o suficiente, em 1964, para perceber, e não era nenhum luminário, eu estava ali, eu era um garoto progressista, um jovem progressista, fazia filosofia, estava na Maria Antônia, se dava filosofia na Maria Antônia, que era lá no seu, como dizia o Adhemar de Bala, aquele ninho de comunistas, aquele ninho de comunistas, temos que fechar aquilo. Mas naquela, mas estava para ver, mas mesmo assim, a extensão da desgraça veio depois, porque a primeira percepção era a violência, o impacto, dizer, os fachos estão mandando, estão perseguindo, e eu dava aula, tinha uma garota que era minha colega, nós dávamos aula num colégio estadual, para ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa, aumentar a mesada lá, chamado Colégio Estadual de Indianópolis. Aliás, eu larguei esse lugar, porque depois eu fui para o exílio, fiquei dois anos lá, para a famosa, hoje famosa, Marilena Chauí, ela pegou, também estava atrás de emprego, de professora, pegou o meu lugar ali, no Colégio Estadual de Indianópolis, nem sei se existe ou não, Colégio Estadual de Indianópolis, mas o fato é que nós entramos, era o dia, no dia primeiro de abril, devia ser um, não tinha aula, de manhã, e nós entramos, deram lá a nossa aula, estávamos meio ressabiados, ela dava aula no canto dela, eu no meu, eu dava aula de biologia, eu dava, isso era filosofia, não sei se isso era filosofia, ou ciências humanas, era um traço incomplesto, e aí veio a hora do café, às nove da manhã, e nós estávamos caminhando lá, e ela estava meio no corredor, e nós nos olhamos, no corredor, eu falei, vamos lá, porque a gente sabia, nós entramos, estavam todos assim, como se fossem ordem unidas, esperando a gente entrar, e aí a mais, a mais, a gralha mais perversa do grupo, e agora comunistas, o que é que vocês vão fazer? Nós tínhamos 22 anos, e eu ainda tive a presença de espírito, vamos ouvir isso, há muito tempo, na verdade, contentei-me de dizer, vamos ouvir isso, então, esse era o ambiente, você entrava, e agora comunistas, o que é que vocês vão fazer? E acho que dá uma diferença, no sentido de que, a violência bolsonarista, dos bolsonaristas, enfim, a violência fascista, eu digo fascista, no sentido genérico, o seguinte, o fascismo ocorre quando a direita, as ideias reacionárias, adquirem força de massa, quando há um movimento de massa, articulado em torno de ideias reacionárias, por isso que eu digo, essa proliferação do fascismo contemporâneo, na Europa, na Europa, não vou dizer nos Estados Unidos, porque ali sempre foram reacetadas, mas nem sei qual é o peso daqui, mas sempre não, também exagerei um pouquinho, a guerra do Vietnã, por exemplo, houve uma de esquerda, e agora, recentemente, a horrível e sinistra operação de genocínio do povo palestino, levada adiante pelo Estado facho sionista, agora suscitou um movimento de revolta nas universidades, grande, por isso, mas é sempre uma minoria ativa, é uma minoria que ali vive na defensiva. Então é isso, eu queria, eu achei que um pouco, na minha condição, no estágio avançado da existência, que eu fiz, falei, bom, algum depoimento, porque por acaso eu vivi isso aí, nesse nível, não foi nada de dramático, heróico, nem tortura, não fui preso, porque eu era, como dizia um exílio, era cocô do cavalo do bandido em filme de faroeste, quer dizer, era um moleque, era um moleque, estava conversando, ninguém me conhecia, eu fui poupado só por causa disso, porque raiva não me faltava, só me meti em confusão um pouco depois, mas ali não. Bom, mais algumas ideias só, porque eu estou sem, parei de olhar o relógio, proclamei minha emancipação, me avisa mais, daqui a cinco minutos, dá para me avisar? Cinco minutos, porque também, para a gente poder discutir, trocar ideias, também não quero mais do que cinco minutos. Eu acho que está muito bem formulada a expressão contra a revolução preventiva, e eu não pude deixar de me lembrar de uma engasgada que eu dei há 20 anos atrás, por que eu digo há 20 anos atrás? Porque eu sei que eu estava no Rio Grande do Sul, na federal lá do Rio Grande do Sul, num debate, estava o filho do João Goulart, do meu lado, e depois virou, foi candidato, boa praça, boa gente, está no nosso campo, como dizer, está no nosso campo. E ele, eu fiz lá uma intervenção e usei essa expressão, golpe contra a revolução, aí depois que eu parei de falar, ele me cutucou, eu disse, digo uma coisa, você acha mesmo que foi contra-revolucionário? Dizia que havia uma revolução no mundo. E eu engasguei um pouco, não soube o que dizer para ele. Ele falou assim, você acha que meu pai era um governo de revolução, meu pai queria fazer revolução? Mas na verdade não era o pai dele, era aquela dinâmica das reformas de base, aquele comício do dia 13, a mobilização, isso que apavorou a direita militar, a mobilização nas forças armadas, soldados, marinheiros, fuzileiros, aclamando, confraternizando, cooperando, os sindicatos metalúrgicos. Aquilo foi, foi mais uma misancénia, que não havia, digamos, uma força, mas era muito importante. Não por acaso, se vai estudar, aqueles que estudaram esse movimento de luta armada, tal como ele ocorreu em alguns centros urbanos, inclusive São Paulo, principalmente São Paulo, São Paulo e Rio, nos anos, a partir do início de 1968, se estendeu mais três, quatro anos, até ser aniquilado pela máquina de repressão do governo, e sobretudo que com carta branca para fazer qualquer coisa, depois do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. mas nessa situação, o que mais chamava atenção nessa situação, nessa mobilização, perdão, o que mais chamava atenção é o fato de que a pergunta quais eram, quem travou isso, quem se meteu, vou falar uma linguagem coloquial, quem se meteu nessa luta armada, digo um pouco diferente da guerrilha rural levada pelo PCdoB, entre 72, ali obedeceu um planejamento mais pensado, era um partido, enquanto que ali eram pequenos grupos, aquele gênero da vontade do povo, se não podia mais comparar para isso, mas quem eram? O principal contingente eram estudantes, sem dúvida, mas não era esmagadoramente majoritário, havia um mínimo de militantes, operários, de formação comunista, ou então trabalhistas, nacionalistas de esquerda, nós diríamos brisolistas, nacionalistas de esquerda, alguns intelectuais jovens, ou menos jovens, e dezenas de suboficiais sargentos, fuzileiros navais, eu conheci vários, fuzileiros navais, marinheiros e sargentos, expulsos das forças armadas após o golpe de 64. Isso é importante, até importante, eu rio, porque rio do destino, mas isso que explicou a capacidade operacional tática que assustou os militares. As primeiras operações eram operações muito bem feitas militarmente, porque todos, eu mesmo participei de uma ou outra, poucas e tal, muito enquadrados sempre por militares, por ex-militares, por companheiros que entendiam, que tinham ofício militar. E isso, o efeito maior disso foi realmente assustar mais a ditadura, seu esquema repressivo. conta, agora, um outro fato, e eu termino por aqui, essas considerações, pelo menos, quem sabe na expectativa de que venha um debate, essa questão indígena foi, eu aprendi muito ouvindo você, eu estava curioso, mas aprendi muito, eu tinha muita dúvida, muitos intervalos de reticências, entre aspas e reticências, quando você faz um texto e está omisso, tinha textos vazios na minha cabeça sobre isso, mas o esse pano de fundo, perdão, o pano de fundo dessa iniciativa fortíssima dos movimentos de guerrilha urbana em 68, 69, ocuparam a cena e fizeram, como dizia um jovem, que depois até morreu, pode ser que a gente não tome o poder, mas vamos fazer um puta estrago, que também já é, uma visão, já é uma visão naródnico, não é, francamente, não sei se a gente vai tomar o poder, vamos fazer um puta estrago, e era que havia uma forte mobilização sem relação direta com o movimento de luta armada, da opinião democrática, uma forte mobilização, é mencionada aqui, é mencionada aqui a tua marcha dos 100 mil, não foi, se não fosse, no Rio de Janeiro, mas antes disso, as ruas em São Paulo, do mesmo modo como nós lamentamos, já velhos, e um pouco, sem poder ir muito nesses troços, porque já perder a capacidade de sair correndo em bombas lacrimogêneas, mas, na última, toda aquela mobilização que a direita tomou a rua, em 67, 68, sobretudo, a esquerda tomou a rua, a oposição à ditadura tomou a rua, e para isso, por isso, o ato 5, porque a repressão é eficaz, não adianta dizer, ah, eles podem reprimir, podem me... Não, a repressão, quando é levada para uma máquina dessa colossal, ela faz o assassinato seletivo, intimida, aterroriza, então ela foi, mas até eles conseguirem aquela crispação no seio da classe dominante, faz o ato 5, que estraga todo o programa de abertura gradual, de democracia controlada, etc., tudo aquilo, um pouco de liberalismo, tudo aquilo foi para o lado abaixo, eles admitiram, ao lançarem um instrumento daquelas características, do mesmo modo como... E vejam, aquilo não começou no ato 5, não vai dizer que foi por que houve luta armada, resistência armada, violência, revolucionária, em todo caso, luta de mobilização de massas contra a ditadura. Por quê? É só, isso é um exercício que quem quiser pode se dar o trabalho, se tem muita dificuldade, deve ter no Google isso, é só olhar o preâmbulo, o preâmbulo dos atos institucionais. Isso não vou, não se assuste, não vou, nem trouxe aqui. Uma frase que você lê ali e não esquece, essa revolução com R grande não pede ao Congresso que o legitime, é ela a revolução que legitima o Congresso. Claro, pode ser mais claro? Eu não estou pedindo nada para vocês, Bambri, não, nós legitimamos vocês, isso está claríssimo, é só consultar esse preâmbulo do ato institucional. E uma última observação, dessa vez, esse ato institucional, quando surgiu, durante um ano e meio, ele era só o ato institucional. A partir de outubro de 1965, ele virou o ato, ele virou retrospectivamente o ato institucional número um. Por quê? Porque veio o dois, o três, o quatro, até o quinze. Era isso, obrigado. Eu queria agradecer a fala de todos os convidados aqui na mesa, e agora a gente vai abrir para as perguntas, questionamentos, se vocês quiserem fazer aqui para os professores. Boa noite. Eu sou Alain e venho da Bahia, convivo com algumas pessoas que foram torturadas na ditadura, inclusive o Roque Aparecido de Osasco, Maria das Graças Sena, Narciso de Curitiba, da Comissão da Verdade. E a gente tem pensado em algumas ações importantes nos dias de hoje. Para mim, o grande desafio que existe hoje é a gente entender, tanto os mais jovens quanto os de mais idade, que o que o professor fala é que o fascismo se torna realidade. Quando as ideias chegam nas massas, isso está acontecendo diante da nossa falta de ação. Porque, hoje, nos diversos espaços que eu participo, já participei nos últimos anos, em geral, as pessoas que têm sensibilidade com isso, acham que ser revolucionário é ir para a rua. Eu não estou dizendo que não é, certo? É também ir para a rua. Acontece que eu já participei de dezenas e dezenas de manifestações aqui e em outros lugares, com sindicatos, com movimentos de trabalhadores, e a população em geral, a população em geral não sabe dessas manifestações. Não quer dizer que não é importante fazer, mas ninguém é mais ou menos revolucionário por pisar na rua. Porque, hoje em dia, para mim, é muito mais revolucionário uma pessoa que abaixa a cabeça e produz um videozinho curto com a linguagem e o formato que vai ser entendido pelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, do que fazer 20 manifestações de rua que não vão chegar na mente das pessoas que estão aí, que estão sendo dominadas e manipuladas pelas informações que estão sendo produzidas. Em geral, em todos os espaços, as pessoas, seja dentro de partido, fora de partido, não, mas nós somos revolucionários, nosso lugar é na rua. Esse negócio de tecnologia aí é coisa moderninha, é coisa do pessoal da direita. Isso, para mim, é a atitude mais antirevolucionária que existe. Porque as pessoas hoje passam horas e horas no celular, nós passamos e a gente não dedica às vezes 10 minutos para produzir um video que já tem aplicativo gratuito para fazer um video simples, você juntando uma foto, uma pequena passagem, um depoimento, uma cena de impacto, uma pessoa sendo torturada e mostrando para as pessoas que a gente podia agora estar sendo torturado. Nesse momento, por um fio muito pequeno, a gente não estaria sendo torturado, muitos de nós aqui, não sei quem, mas a população não sabe disso e o grande desafio, para mim, é uma rede, é por isso que nós estamos construindo essa proposta, é uma rede de vídeos curtos sobre diversos temas e que depois eu queria dialogar e saber a disposição de vocês também de estar participando disso, sobre esse assunto, vídeos curtos sobre esse tipo de assunto. Então, me colocar à disposição aí e... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lilia, eu sou estudante de graduação aqui na economia mesmo. Primeiro, gostaria de agradecer as exposições, acho que é um prazer muito grande estar diante desses mestres. João Coitinho, que participou muito da minha formação, a sua irmã também participou muito da minha formação, aprendi muito de feminismo com ela. Agradecer também a exposição da professora Artionca, porque aqui nessa casa a gente tem uma matéria toda dedicada a estudar a política econômica da ditadura e aí fala da construção da Transamazônica e o projeto desenvolvimentista, mas a gente não fala sobre as violências que isso produziu contra as populações indígenas também. Então, assim, acho que foi uma fala muito precisa e agradeço também de novo a exposição do professor Fábio, meu mestre aqui da casa. E aí a minha pergunta vai no sentido do termo que vocês estavam usando, sobre a ditadura, ela ser militar ou ser civil-militar e muito trazendo o militar como o braço armado da burguesia. O golpe e a ditadura não teriam se concretizado se a burguesia e a elite brasileira não tivessem amplamente apoiado esse movimento. E aí hoje a gente tem aí movimentos insurgentes, o próprio 8 de janeiro alcançou uma magnitude, mas não não alcançou a sua completude. Seria isso o sinal de que a nossa burguesia desfez um pouco os seus laços com as forças armadas? Tipo, desfez o abraço, desfez o casamento com as forças armadas que existiam? E é isso. Muito obrigada. Olá, tudo bom? Meu nome é Rubens. Eu sou também da graduação daqui de Economia. Teve um momento que a professora, não consigo usar o nome dela, desculpa, ela comentou sobre como é importante você fazer as reparações para você poder não repetir aquele ciclo. E aqui no Brasil, após ter finalizado a ditadura militar, muitas pessoas não sofreram a justiça pelos seus crimes cometidos. Então, como fazer a reparação de algo que são 60 anos, faz muito tempo que isso aconteceu. Então, como você faz essa justiça no tempo presente? E também eu queria que o professor de história comentasse um pouco sobre como construir uma nação que é herdeira do sistema colonial escravista e de toda essa violência. como a gente lida com esse passado que nos aflige até hoje. Boa noite. Sou sempre muito ruim com o microfone, então acho que está bom. Queria agradecer pela mesa, foi fantástica a fala de cada um dos professores, agregou de formas bem diferentes, mas bem construtivas também. E eu queria fazer uma pergunta, queria que, se sobrar tempo, aparentemente uma quarta, comentar um pouco da relação, da construção da memória que é tão necessária, inclusive o tema da mesa, com o governo atual, que foi comentado brilhantemente pela professora. Mas, enfim, eu queria citar três momentos, dois muito recentes, dessa semana que o pessoal já deve imaginar o que aconteceu, e também do ano passado. Começando pelo ano passado, houve o aniversário de 50 anos do golpe de 73 no Chile, e houve, enfim, todo um evento em Santiago, pelo menos, pelo repúdio da ditadura. Uma grande organização civil, mesmo já que, enfim, esse está sendo um termo utilizado pelo debate de hoje, de repúdio à ditadura. o governo chileno, a população chilena se mobilizou para a ditadura por um grande movimento de memória lá, inclusive pela construção de um grande museu dos direitos humanos. Inclusive, e aí, enfim, no evento do aniversário do ano passado, o ministro Flávio Dino e o ministro Silvio Almeida estiveram lá e fizeram falas dizendo que o mesmo seria feito aqui no Brasil, a construção de um museu, de um grande museu de memória dos direitos humanos sobre a ditadura, que é algo que não foi feito até agora nas proporções que estão correspondentes lá no Chile. E aí, os dois outros eventos que eu gostaria de comentar, primeiro é a morte da líder indígena, do não tão queridíssimo Delfim Neto, que essa semana, entre o espaço da semana passada e para essa semana, os dois faleceram e é engraçado comparar a repercussão dessas duas figuras nas redes sociais. O Delfim Neto, por exemplo, elogiado pelo nosso ministro da Fazenda, dizendo que, enfim, várias outras figuras, dizendo que, por mais que tenha sido uma figura talvez contraditória, polêmica, tinha um brilhantismo invejável, enquanto a nossa outra liderança indígena, por exemplo, que foi citada pelo Lula no Twitter, apesar de ser sido citada, ficou muito famosa pela foto onde, enfim, ela estava com, sei lá, o pacão, no Congresso, defendendo a preservação do espaço que ia ser construído da usina de Belo Monte, que acabou sendo construída justamente nos governos do PT que hoje estão no seu terceiro governo. Então, eu queria só mencionar esses três momentos, esses três fatos, um do ano passado, dois dessas semanas super recentes, para perguntar o que vocês acham da relação entre o governo atual e a construção de uma memória efetivamente sobre a ditadura. porque o que me parece é que existe mais uma continuidade da construção de uma memória, a mesma perspectiva do governo passado para esse do que uma ruptura de qualquer diferença. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas, esqueci de me introduzir, eu sou o Matheus, é estudante de graduação aqui do IE, e uma pergunta, inclusive, vai ao encontro de uma leitura que eu estou fazendo justamente da matéria do Flávio Campos, que é a leitura da pré-revolução brasileira do Celso Furtado. E, lendo o texto dele, dá uma impressão que ele escreve meio que já meio que embutado a forma que ele escreve, o tom que está dentro da pré-revolução, que ele escreveu em 1962, em livra de 1962. Então, já dá uma impressão você lendo o livro que ele já sentia que algo já estava a vir. Então, uma dúvida que eu queria saber é se a ditadura civil-militar era realmente algo totalmente inevitável, porque eu já cheguei a fazer algumas literaturas, principalmente sobre a questão dos think tanks como itens da IBAD. Então, é isso que eu gostaria de ter dúvida, principalmente do professor João Cortinho de Moraes, que estava ali na universidade bem durante a época, se a ditadura era totalmente inevitável. E também, perguntar ao professor João Cortinho de Moraes que ele tem uma obra sobre esquerda militar. E aí, eu gostaria de saber se, pós-período da redemocratização, houve algum princípio de se resgatar uma identidade de esquerda militar ou se a ditadura obteve êxito de aniquilar a esquerda militar, digamos assim? Boa noite. Bom, eu sou o Fernando, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estudante aqui na graduação, mestrado e doutorado. A intervenção da professora Arteonca me deixou angustiado, principalmente no final, professora, porque, ao citar o artigo do Se o Lula soltou a mão, o seu nome? O Theo fez uma pergunta que acho que é um preâmbulo do que eu quero provocar aqui. Talvez não devesse fazer isso aqui, mas a minha pergunta é, tentando fazer uma ponte entre a fala do professor Fábio e o professor Arteonca, essa casa aqui se notabilizou por um debate que eu acho bastante lamentável, que é o debate sobre social desenvolvimentismo. E eu queria dizer o seguinte, na verdade, é o seguinte, a discussão do social desenvolvimentismo, o quanto ela em si já nega, aliás, fiel a uma tradição que se tem aqui nessa casa, a tese da contrarrevolução preventiva se transformando em contrarrevolução permanente, ou traduzindo, o quanto que ela nega o peso do golpe de 1964 e da ditadura, vou embarcar aqui na nomenclatura do professor João com a artigo, ditadura, que é a das lutas. Porque isso é muito grave, inclusive porque essa casa também tem nela uma chaga que é um certo entusiasmo com o tal segundo plano nacional de desenvolvimento, que se articula com as preocupações que a professora Artionka colocou, porque o segundo PND é um pilar da destruição dos povos originários. Uma mola destruidora. E, enquanto aqui se chamava de social desenvolvimentismo, o que se tem é um modelo econômico em que a macroeconomia só fecha com a ampliação da mineração, do desmatamento, portanto, da expansão da agropecuária e da disseminação de hábitos e estilos de vida e de consumo que potencializam a crise social e climática, que é, para sair das nomenclaturas pós-modernas, é a crise do capital, é a crise estrutural do capital. Então, algo tem que ser dito, será que, a minha pergunta, a minha pergunta para quem fez a pergunta do artigo, professor, é, quando o Lula realmente deu a mão, não o Lula, eu estou falando da responsabilidade, inclusive, entusiasmática da academia heterodoxa, porque ele é bem intencionado, porque o que é um látis que cresce? o que é um financiamento de uma boa pesquisa? O que é uma reforma de uma casa, troca de um carro, um bom terno bem cortado, umas idas à telha, não é, professor Fani? Enfim, é? Então, eu queria um pouco dessa reflexão de duas responsabilidades dessa casa, já que ela se diz casa, mesmo um pouco estranha quem é de fora, que é, o entusiasmo com o segundo PND e esse maldito rótulo de social desenvolvimentismo, porque aí dá em homenagem do Fernando Haddad a esse nominável, que eu não nominei ontem na minha palestra, eu sigo sem nominar, que, inclusive, quando se vai, onde ele deu aula, onde deu aula na outra universidade, aqui, co-irmã, se diria, nas escolas de samba, diria que é co-irmã, tem uma foto enorme, que se fosse uma foto de qualquer professora aqui, por exemplo, da professora Maria da Conceição Tavares, enquanto ela estava viva, iam dizer que é propaganda comunista, culto à personalidade, e está lá na faculdade, lá, na minha época de movimento estudantil, a gente chamava de shopping mall, Bom, é isso. Boa noite, eu me chamo Cristiane Garrido, sou estudante de doutorado em desenvolvimento econômico, e também gostaria de agradecer, essa mesa brilhante, professor João Quartir de Moraes, um prazer, é muito emocionante quando a gente conhece um dos nossos ídolos, as nossas referências, então, realmente é um momento muito emocionado te ouvir, dar esse relato tão vivo da sua vivência, da sua experiência na ditadura. Professora Artionca, muito obrigada pela sua brilhante exposição, acho que esses são temas que merecem ser tratados, como disse a Lilian, aqui nas discussões, tanto da graduação como da pós-graduação, acho que são temas que a gente merece entender, as violências, tanto aos povos indígenas, como, enfim, às mulheres e aos trabalhadores, e professor Fábio, grande mestre, meu supervisor no estágio de docência em formação econômica do Brasil, a quem eu tenho um grande respeito, um grande prazer de fazer esse estágio de docência com ele ao longo desse ano. Bom, a minha pergunta, mas, na realidade, eu queria entender o papel da igreja e pensando que nos anos 60 você teve, a igreja, por um lado, foi essa instituição que teve um papel importante nas reformas, no movimento eclesiário de base, mas também, por outro lado, é uma instituição que também ela também se traduz nesse movimento pentecostal e que nesses anos de, já nos anos de 1960, como a gente viu hoje no debate, no filme, no documentário que o professor Fábio fez o debate, o cabra marcado para morrer e que um camponês colocando que ele, por ser do movimento da Assembleia de Deus, ele dizendo que ele fez parte dali do documentário, mas que ele precisou sair porque a igreja, ele era contrário à revolução, então ele não poderia mais, assim, ele gostou de ter feito aquele trabalho, mas ele não poderia mais participar ali porque a igreja condenou ele e condena. Então, trazendo aqui para a luz do nosso mundo contemporâneo, eu queria que vocês comentassem e aí, assim, comentassem um pouco o papel da igreja neopentecostal como um braço do fascismo, como um braço dessa contra-revolução preventiva e essa contra-revolução permanente. Muito obrigada. Boa noite, sou estudante da pós-graduação em História Econômica, com os meus companheiros também da História Econômica aqui. Queria saudar a mesa e, em particular, o professor João Quartim de Moraes, um militante histórico da nossa classe e que teve uma contribuição ímper para a sistematização das ideias da história do marxismo no Brasil, que é imprescindível para a formação dos jovens militantes ainda nesse período histórico tão sombrio de contra-revolução que a gente está vivendo hoje. Estou tentando me deter em poucas perguntas, porque já teve várias e a mesa imprescindível sempre impulsiona a gente a querer saber muito mais do que o tempo permite. Mas, nesse sentido, se o professor pudesse compartilhar um pouco, mais como curiosidade, porque é possível encontrar isso em outros relatos, mas como foi o impacto da publicação da Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, no cenário cultural, no cenário político, intelectual, militante, naquele momento? Porque a gente sabe, eu sou militante também, teve um impacto absurdo, mas, hoje, com a passagem do tempo, é difícil mensurar o que foi isso. E qual foi a real assimilação do PC e das organizações que gravitavam ali em torno da crítica do Caio Prado naquele momento? E aí, a outra pergunta, tentando trazer mais para a nossa conjuntura atual, e pensando nos programas dos PCs, das organizações, e aí eu faço em direção à mesa, não só para o professor, se os programas dos partidos comunistas, dos PCs, conseguem superar os equívocos que aconteceram em 1964, que levou à morte e ao exílio de vários militantes, na relação da leitura do que é chamado hoje de estratégia democrática popular, do PT. Se hoje o programa político dos partidos consegue dar uma resposta de superação para o que está posto. E eu pergunto isso, porque a gente está na gestão do Lula 3, e os partidos seguem ainda com o apoio crítico, com o voto crítico, apostando na sangria de uma estratégia que segue em vigor, mesmo sangrando. Então, tinha uma última que eu só vou fazer porque a pergunta da Cris tem a ver com isso, mas da importância do CPV, do Centro Pastoral Vergueiro, se o professor conseguir comentar um pouco, na formação da classe trabalhadora, já na eminência da tentativa de renegociação de saída da ditadura, mas como que o CPV contribui para isso, com as pastorais e com a oposição sindical, em alguma medida também conectada com o trabalho político do CPV. No mais, é isso. Obrigada pelas falas, foi muito bom. Boa noite. eu sou a Ana Laura e eu sou estudante de Relações Internacionais na PUC, estou no segundo semestre. Então, assim, a minha pergunta não chega a ser tão complexa quanto as outras, mas eu estou no início dos meus estudos e uma dúvida que eu tenho, que eu sinto que eu não tenho espaço para perguntar em outro lugar, mas o que eu gostaria de perguntar para a professora é como que a luta indígena, ela consegue estar junta, se isso é possível também com a luta do proletariado, ou se existe algo que possa ser feito em conjunto para que haja uma mudança no sistema. isso. é muito bom. Obrigada. 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 Bom, gente, então, combinado que a gente vai ficar até madrugada. Agradecer imensamente as questões de alta complexidade. Eu, pelo menos, estou aquém dessas questões. Estou mais aqui para refletir com vocês, tentar formular também novas questões a partir disso. Questões muito interessantes colocadas aqui. Inclusive, partindo da primeira, acho que é importante, de fato, pensar os instrumentos da luta, inclusive atualizá-los. Como companheiro, não lembro o nome, desculpa. Alain, não é, Alain? É importantíssimo isso, porque você percebe, inclusive, como outro lado, está extremamente atualizado nesse sentido. Claro que tem toda uma superestrutura a seu favor, mas a luta, a dimensão da luta também é a criatividade, é a surpresa da tática. Então, a gente precisa, concordo plenamente, se empenhar também nessas novas linguagens. Isso é fundamental nesse momento. A Líria fez uma provocação interessante, inclusive usando a fala da professora, da Arte Onca, sobre a questão indígena e a relação da ditadura, e essa questão também a respeito do civil-militar. Foi um pouco a tônica aqui da mesa. É uma revolução, é uma contra-revolução, na verdade, bastante consciente do que a burguesia quer. E a burguesia não é entendida só como a burguesia brasileira, mas uma articulação em várias funções dessa burguesia, na agricultura, na indústria, nos bancos, e principalmente com o capital internacional. Então, é uma articulação da burguesia, onde setores até da pequena burguesia, ou mesmo não-burgueses, estão dentro desse complexo. Mas, antes de tudo, eu acho, e aprendi isso, inclusive, com o Florestan Fernandes, é uma etapa importante da burguesia brasileira articulada e, principalmente, subordinada ao capital internacional. E, de fato, num curso de economia brasileira, há de se tratar muitas coisas, mas é principalmente, inclusive, e sobretudo importante, entender, sim, a política econômica, que a professora colocou aqui, que está a serviço da destruição dos povos originários também. Então, eu acho que isso é fundamental, porque, para ter essa noção, que não é simples problema de macroeconomia, são problemas de poder e de dominação. Então, eu acho que isso é fundamental na formação de vocês, mas acho fundamental não só ser trabalhado isso entre economistas, mas também antropólogas, antropólogas, sociólogos, outras áreas do saber, porque, inclusive, a ditadura trata todas essas dimensões e impõe essas questões. É importantíssimo. a construção da memória, acho que o Tel colocou, sobre a questão das reparações, o Rubens colocou antes, desculpa, várias questões, acho que a professora vai tratar mais disso, mas ele colocou também uma provocação muito importante, que dialoga com as outras. se é possível a construção de uma nação diante de uma herança tão violenta que dizimou a população originária, que transplantou aqui povos africanos a serem escravizados, que depredou o meio ambiente, que se chama colonização. É possível daí parir o ideal de nação como era formulado na época? Eu acho que o golpe de 1964 e a ditadura mostra a resposta dessa questão. A dificuldade de se criar nos termos, inclusive, que os autores que viveram naquela época estavam formulando. A impossibilidade, inclusive, de discutir isso, nesse sentido. E aí entra, inclusive, uma questão importante, aproveitando a fala da Etionca também, que a própria concepção de desenvolvimentismo deve ser colocada em cheque nesse momento. Porque as políticas de colonização não nasceram, as políticas de conquista da floresta amazônica não nasceram na ditadura. Está, inclusive, no período Vargas, de vez que passaram. Ou está antes, desde o Rondon, como a professora colocou aqui. Então, a própria concepção de desenvolvimentismo, diante do que o professor Fernando aqui falou, da crise estrutural do capital, nos coloca diante desse dilema do progresso, do desenvolvimento das flores produtivas, que é algo que não estava colocado lá antes de 1964. E o nosso momento, hoje, coloca essa questão. Então, isso é importante. Então, Rubens, o Rubens está ali. É preciso entender a concepção de nação naquele momento, o que é importante daquele momento que pode ser aproveitado hoje, que eu acho que é fundamental, o acerto de contas com o passado. Mas, como é o acerto de contas com o passado, passa, inclusive, pelo questionamento do que é o desenvolvimentismo. Inclusive, diante de um problema, vejam, uma crise ambiental onde o que aconteceu recentemente chamado pandemia mostra o abismo que a gente está vivendo. Os aquecimentos que estamos passando, as chamadas ondas de calor, coisas desse tipo, por exemplo, coisas do cotidiano da nossa vida. Mas há uma outra dimensão que não foi colocada aqui, que a gente pode também refletir, que é a questão da emergência nuclear que está colocada em xeque nesse momento de disputa econômica, política, geopolítica, de poder de dominação. Desde 1946, pelo menos, a população mundial vive sobre um fim absoluto da humanidade, que é parte do imperialismo. Esse fim absoluto. Então, estamos vivendo uma dobradiça da história muito complicada, porque é diante desses dilemas e desses problemas que exigem o tratamento, claro, dessa história, mas exigem enfrentar o nosso tempo também nesses tempos. Então, acho a sua provocação importante nesse sentido, para a gente refletir sobre isso. E dialogo, inclusive, com as outras questões. E aí o Itel falou da construção da memória, que é fundamental. Essa mesa aqui é o resgate da memória, porque um dos traços da contra-revolução permanente é o aniquilamento da memória. e você pega, inclusive, a própria comissão da verdade que tivemos recentemente, ela traz muitos dados, traz elementos novos, inclusive, muito interessantes, nesse resgate da memória. Então, isso é fundamental. E essa memória precisa dialogar com essas questões, inclusive, que estamos vivendo, como acabei de falar, nesse momento de esquina da história. O que está colocado diante de nós é a possibilidade de nada mais, nada menos do fim da raça humana. Então, é isso que está sendo colocado. E, inclusive, os povos originários, como diz o próprio Krenak, que nos anima muito no debate, populações que conviveram com esse fim do mundo há muitos séculos. Tem muito a nos ensinar nesse sentido. Pós-desenvolvimentistas. Então, eu acho que isso é importante e, claro, você tem toda a razão, viu, Theo? Não vale só para a questão do Delfi Neto e a questão da indígena que faleceu, mas vários momentos, você pega, inclusive, a cultura. Eu estava até brincando hoje à tarde, não é, Cris? Lá, todo mundo conhece o Roberto Carlos. Agora, quem conhece o Sérgio Ricardo, por exemplo? É que faleceu recentemente. está vinculado a essa questão da cultura, da memória, o apagamento da memória e a tentativa de enaltecer um sujeito como esse que recentemente é considerado um companheiro, fez passagem, um bizarro da economia, um sujeito que assinou o AI-5. Então, a memória também está colocada nesses termos. Eu acho importante. Deixa eu passar aqui para as questões que eu estou falando, os professores aqui também precisam falar. O Matheus colocou a questão do Céus Furtado. É interessante porque eu gostei dessa questão que o Matheus colocou, que... Cadê o Matheus? Você estava aqui, que é um dos livros mais entusiásticos do Furtado. É interessante que a sua leitura nos traz um elemento que é verdade, porque está colocada também essa possibilidade. Eu acho que você tem razão nessa leitura. Há um grande entusiasmo do Furtado lá em 1962. Ele é não só o pensador, mas ele é o sujeito que vai fazer o plano triângulo. o sujeito que está ali no olho do furacão. E é interessante porque é um livro que destoa de um livro de economia, de história econômica que ele tinha escrito. É um meio também um... Meio não, é uma intervenção política. Ele precisa dar uma resposta àquilo que está acontecendo, precisa discutir com o Francisco Julião, ele precisa falar o que ele acha do capital estrangeiro, ele precisa tomar um... Uma coisa... Professor, não é um partido ter definido as ideias e falar, não, o que eu penso sobre isso? Mas, de fato, está colocada também a possibilidade dos limites daquilo que ele está propondo. Tanto que ele, o professor Fernando falou isso na fala dele, ele já está no ato nacional número um, o Sassuritado. É um sujeito... Quando estoura o golpe de 64, ele é um sujeito perigoso nesse sentido. Pois bem, o Fernando Henrique coloca a questão fundamental que eu acho. De fato, essa casa aqui é uma casa do desenvolvimento, do desenvolvimento. Eu sou professor do desenvolvimento e acho que o professor Fernando coloca uma questão que está muito ligada a algo que o segundo PND é muito difícil de estudar, aqui meus alunos também, mas o segundo PND também é muito didático nesse sentido. Porque, olha que interessante, as pessoas se entusiasmam com o segundo PND, muitos daqui se entusiasmaram com o segundo PND, no momento do gásio, no momento em que você está tendo uma recolonização da Amazônia, você está tendo obras que estão dizimando boa parte não só dos indígenas, mas de sertanejos, de proletariado nesse momento. E você tem o entusiasmo que o Brasil vai se tornar uma potência, mas o Brasil vai se tornar uma potência aprofundando os laços com o sistema financeiro internacional, aumentando a dependência em relação à tecnologia, como se dizia na época, alienígena. E dando continuidade às políticas do Delfineto de concentração de renda e monopólio social da riqueza. É isso que se chama desenvolvimentismo. Na sua fase, inclusive, que muitos consideram de auge do desenvolvimentismo. O que isso apresenta na crise do segundo PND? Que eu discordo de algumas interpretações daqui. Não são só limites do planejamento, limites da articulação do Estado ou como se negocia os termos da dependência. A gente discute muito isso. Não. O que se explicita ali é uma tragédia. É uma tragédia que está sendo colocada ali. porque você vai virar Brasil potência, mas o saldo disso é você não fortalecer a perna fraca do tripé do desenvolvimento do J.K., ainda sair com a perna fraturada do Estado e a do capital internacional muito mais forte. Onde, inclusive, ali já está colocado o que o Celso Furtado vai trazer depois, principalmente pela crise da dívida, mas a construção está se interrompendo. Os meios do desenvolvimento capitalista no Brasil estão se interrompendo bem antes da crise da dívida. Então, ali, a tragédia do desenvolvimentismo pelos próprios termos do desenvolvimentismo. Porque, se a gente levar para a dimensão que a Tioka está colocando aqui, vocês veem que é muito mais profunda a discussão nesse sentido. Existência de brasileiros e brasileiros. Ali, como eu já disse aqui na minha fala, ali já está colocado o rebaixamento das questões estruturais que poderia colocar, como o Rubens colocou, a utopia da nação, ali já está colocado o rebaixamento. Essa questão já não está colocada mais em questão. Quando chegamos para o dia de hoje e queremos recondicionar o desenvolvimentismo, fica muito difícil, não é, Fernando? Fica muito difícil porque você não está colocando o desenvolvimentismo nem nos termos da discussão do segundo PND. Esse que é o problema. Bom, antes de 64, então, eu diria que é praticamente nula esse debate. Então, se ali foi uma tragédia, eu não preciso dizer o que se coloca enquanto neodesenvolvimentismo nas suas várias atribuições, até o social desenvolvimentismo nesses termos. E aí fica, até tem outras questões, tratando do governo Lula nesse sentido. E daí não é uma questão pessoal, mas é uma questão que, se você não enfrenta aquilo que te aprisiona ao passado, como você vai ter futuro? Se você não consegue sequer mudar a política econômica, como você pode chamar isso de desenvolvimentismo? Se você não enfrenta, de fato, aqueles que têm o poder, como você vai conseguir fazer uma política que garanta a demarcação de terras dos povos originários, que, como bem colocou o professor aqui, estão muito antes do que se chama Brasil ou América Portuguesa, que é antes de Brasil. não tem jeito. Infelizmente, o que a história nos ensina é que ou você enfrenta essas questões, enfrenta para valer, ou a história coloca-se de uma forma cada vez mais agressiva, inclusive, por todo esse movimento de extrema-direita, como a pessoa colocou, de fascismo, que se apresenta quando está penetrando nas massas, principalmente. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que exige, não é, Fernando? Que a gente trate nesses termos. Porque a encralacrada histórica que nós estamos é nesses termos. bom, tem a questão da crise, eu entendi isso relativa à igreja. A igreja tem duas faces, como a gente discutiu hoje. E tem, de fato. A igreja participou do condomínio do golpe, desse complexo que a gente discutiu. Mas, ao mesmo tempo, a parte progressista da igreja, ela atuou formemente, inclusive, na questão agrária, as pastorais da terra, as SEBs. Foi fundamental, inclusive, dentro da ditadura militar. Mas isso eu deixo mais aqui para os meus colegas, esse debate também. Caio Prado, o professor Quartin vai... Bom, acho que está bom, acho que eu consegui dar uma... deixar os colegas aqui para lá. Uma sabiência do que... Bom, gente, tem pergunta aqui que é assim, para responder em um curso inteiro, em uma disciplina inteira. Então, eu vou... Eu agradeço as questões. Acho que a medida do que fomentou, do que a gente falou aqui, é muito interessante, porque ela se reflete nas questões, mas eu vou me dar licença de responder só algumas. e eu quero só fazer um comentário que eu acho muito interessante ter colocado essa pulguinha sobre o desenvolvimentismo e sigam adiante com essa história. Ubens, sobre como fazer reparação depois de 60 anos, o que foi o que me marcou na tua pergunta, é com esses processos de recuperação da memória, de escrever a história a partir dos fatos e de torná-la pública. E aí, eu queria falar, eu falei sobre o Marcelo Zellig, ele estava, ele faleceu ano passado, em maio, foi um negócio muito abrupto e triste, mas ele estava articulando uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, melhor. Ele estava nessa articulação, que é importante, porque, eu não sei se vocês conhecem o que é a Comissão Nacional da Verdade, e as várias, teve comissão estadual, teve em São Paulo, Paraná, Amapá, em vários locais. Tudo isso está naquele site que eu botei aqui no slide, no Armazém Memória. Pode ser facilmente acessado. E quando você... E isso incomodou muito as forças conservadoras. Isso incomodou os militares agora. trazer... Eles falam em uma reescrita da história, porque o que aconteceu em 1979 com a lei da anistia foi um abafa. Tem uma abertura política, mas essa abertura anistia os guerrilheiros e os torturadores. e com isso trava a reparação. E não importa se vai demorar 40, 50, 60, ela tem que acontecer. As violências têm que vir à tona. E elas só podem, e só podem mudar algo. Por isso que as pessoas que são mais envolvidas, que estiveram mais envolvidas na Comissão Nacional da Verdade, elas, inclusive, relacionam a violência policial de hoje com não ter punido exemplarmente a violência de Estado dos anos 60. Então, o caminho é esse, é divulgar, é fazer as Comissões Nacionais da Verdade, estaduais. A da Unicamp, o professor Quartin participou da Comissão da Verdade da Unicamp. Ah, tá. E esse é um caminho. O Theo, eu gostei da sua pergunta, porque, na verdade, eu fui nessas comemorações no Chile. Hã? Você também estava lá? Hã? Hã? Então, a gente foi um grupo, porque eu falei que a minha família tem uma história, eu sou filha de guerrilheiros da ELN, meu pai foi preso, e a gente passou dez anos no exílio. E, no momento desse exílio, a gente passou no Chile, até o golpe do Pinochet. E aí, a gente conseguiu escapar. E foi isso, fugir de novo. para os meus pais, eu era pequena, tinha saído do Chile com três anos, mas essa história, eu tenho uma comissão da verdade na minha casa. Então, essa história é contada e recontada, então, ela está em mim. E aí, a minha leitura do que eu vi no Chile não estava simples, estava tenso. Estava tenso. O Boric teve que negociar a possibilidade de acontecerem as manifestações, de acontecer o velatom, que é uma das maiores manifestações que as pessoas vão com velas, cercam a Casa da Moeda, é um negócio muito impressionante. Então, não foi simples, porque os mômios, que são os... os... fachos. Os fachos. É, os fachos, os mômios, eles não estão mortos, eles estão super vivos, né? Lá e aqui. E por tudo quanto é canto, não é? Então, teve essa... essa... essa coisa que foi tensa. Os ministros, na época, Flávio Dino e o Silvio Almeida, eles foram no Memorial dos Direitos Humanos, que é outro meio necessário para a reparação, porque ele traz a memória, ele bota a memória assim, concreta, né? À vista. e lá eles, de fato, se comprometeram como representantes do Estado em fazer algo no Brasil. Mas o que acontece, e aí tem a ver com a fala de abertura, né? Sobre a não comemoração, a não rememoração dos 60 anos do golpe, tentando fazer uma leitura generosa do que o governo Lula fez, eu acho que ainda está tenso. Ele teve a tentativa de golpe e o governo resolveu não assanhar os militares, né? E com isso, dá uma sensação assim, muito de frustração, porque esse ano era o ano para jogar isso em tudo quanto é lugar, para chegar aonde não chega, por todos os meios, pelos vídeos de TikTok, por todos os meios, né? Porque a construção da memória, ela tem que ser vista, né? Tem que chegar em todo mundo. E a Tuíri e o Delfim Neto. Delfim Neto, deixo aí para vocês, economistas. mas a Tuíri, a Tuíri, uma mulher caiapó que nos anos 80 faz aquela cena icônica, é uma reunião da Eletronorte e ela vai com o facão, com o terçado, como a gente chama lá, e encosta o terçado na cara do diretor da Eletronorte. e segura era a hidrelétrica de Cararaó, que muitos anos depois vai ser a hidrelétrica de Belo Monte implantada pelo governo Lula. Aí eu vou botar outra minhoca na cabeça dos economistas, né? Então, eu estou ouvindo aí segundo o PND, e o PAC, hein? E o PAC, gente? O PAC, ele me lembra muito essas políticas desenvolvimentísticas, da ditadura. Então, minhoca na cabeça de vocês. Bom, a outra pergunta que eu acho que eu posso caminhar, ah, sim, posso caminhar um pouco na pergunta da Cristiane, sobre os evangélicos neopentecostais, porque esse é um tema que eu também trabalho com os povos indígenas, mas eu tive que estudar, as igrejas evangélicas neopentecostais, e aí, e também observo muito de perto a evolução delas, a ideia da participação católica nos movimentos eclesiais de base, ela é o oposto do que pregam essas igrejas, que são hiperindividualistas, são pelo individualismo, não são pelo comunitarismo. Elas vão, por exemplo, a ideia do empreendedorismo, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo virou empresário de si mesmo, não sei o que lá, ela é muito alimentada nessas igrejas, porque está relacionada com essa coisa mais individual de você se fazer, de que sobretudo nessas grandes, nessas igrejas maiores, como a Universal, elas estão falando que o céu é na terra, mas você tem que construir um pouco na lógica da ética do protestantismo, mas levando o individualismo ao extremo. Então, de fato, e onde você vai ver posições mais progressistas são nas igrejas protestantes, mais, como chama? das igrejas das igrejas protestantes que não são pentecostais, que são nas presbiterianas. Esse é o lugar onde você ainda vai encontrar um espírito de comunidade que permite pensar politicamente de uma maneira mais ampla. Respondendo muito rasamente a sua questão, mas isso. E a Laura. Laura. Essa pergunta é uma pergunta para uma disciplina inteira. Porque se a luta indígena consegue se juntar com a luta do proletariado. O proletariado é enorme. Eu consigo ver relações entre questões, como a questão da terra com reforma agrária, sem terra, quilombolas. Ali dá para perceber que pode juntar. Mas o proletariado urbano, que mora na periferia das grandes cidades, talvez tenha questões, mas tem outras preocupações. É muito difícil responder essa sua questão. eu vejo que eles se juntam nos movimentos, nas grandes mobilizações, como é o acampamento Terra Livre, a Marcha das Mulheres Indígenas. Eles vão se juntar com esses segmentos. A Marcha das Mulheres Indígenas, inclusive, foi planejada para acontecer no mesmo período do que a Marcha das Margaridas. E aí elas somam força e viram um negócio enorme, porque a Marcha das Margaridas reúne, sei lá, 100 mil pessoas. É um negócio imenso. Então, eu vejo por aí, agora, do proletariado, não sei, não saberia te responder, porque eu acho um campo muito diverso. e eu acho que era isso. Assim, desculpa para quem eu não respondi, mas é isso. Algumas coisas eu me sinto menos competente. Bom, eu vou começar me desculpando também, porque não estou dando conta. Além do que, um dos tributos, a única maneira de viver muito é envelhecer. E um dos custos de envelhecer é ter menos gás. Eu acho que eu estou, como dizia minha saudosa avó, caindo aos pedaços. Até porque eu peguei uma hora parado, já choraminguei sobre isso, quase uma hora parado no final da Bandeirantes para pegar a Dom Pedro. Realmente, é um momento de... E que você não pode começar nada, você está no carro, não pode estar sozinho no carro. Não dá nem para começar, nem para terminar, dá para ficar puto da vida e só. Mas, enfim, perderei. Então, peço desculpas se não puder responder circunstanciadamente a cada qual. Peço desculpas, mas nem que eu conseguisse. Eu, ouvindo as ponderações, algumas eram questões que já vinham argumentadas. Esses argumentos já caíram aqui, fazem parte do total de ideias, digamos, da massa total de ideias que circulou aqui. Então, eu acredito que já não ficaram esquecidas nem utilizadas. Eu vou me permitir comentar rapidamente duas apenas, porque são as que eu posso, justamente, para repetir, retomar o adverbo, rapidamente responder. como ainda diz, uma diz respeito à questão da ditadura, ela tem consequências, porque é um modo de entender, é um modo de fazer a síntese de todo esse processo que nós vivemos. E é também um modo de pensar os riscos que nós vivemos com o bolsonarismo. Eu acho que o que, eu não queria ser pedante nem entrar em coisas analíticas, que não era nem o momento, nem é o ambiente. Quero dizer, é um ambiente acadêmico aqui, mas não era o ambiente, a expectativa, não estava no programa. Mas eu vou ser um pouco pedante com esse risco, apagar as luzes. Existe um filósofo, um nazista, de grande estatura, gostemos ou não, a direita tem, às vezes, grandes pensadores. Ele se chama Carl Schmitt. E o Carl Schmitt foi um grande, talvez um dos maiores teóricos reacionários, do poder do Estado, na chamada ciência política. Assim como o Marques diz, a chamada acumulação primitiva, porque é uma ironia na palavra, eu também digo, na chamada ciência política. Para mim, quando eu vejo o sítimo, eu sou cientista político. Já fui classificado assim, eu fico... Fazer o quê? Não vou brigar. Porque falam isso com boas intenções. Mas, enfim, Carl Schmitt tem um livro que os liberais ficam furiosos. Mas ele diz uma verdade. E o livro se chama O que é... Quem é soberano? O que é soberania? Isso é quem... O que é a autoridade suprema no Estado, no poder político? Quem é o soberano? Ele diz, soberano é uma forma enigmática. Soberano é quem decide a exceção. A forma pode parecer enigmática. Quem decide a exceção. Mas é só pensar um pouquinho, ela não é misteriosa. Porque, enquanto as coisas caminham normalmente, sejam quais forem as instituições, feudais, clânicas, capitalistas, ou pequeno-burguesas capitalistas, numa sociedade de pequenos produtores que trocam mercadorias entre si sem apropriação capitalista dos meios de produção, enfim, qualquer formação social, nós podemos encontrar essa... essa questão, existe quem decide o que em última instância, quem é o soberano. Mas, essa questão só se coloca efetivamente como questão dramática em situações de crise. Que quando está tudo correndo sobre carretéis, seja em qualquer dessas sociedades, há uma certa divisão espontânea das responsabilidades, seja o guru, o cacique, o lorde, o rei, o imperador. Mas, quando vem uma situação de crise, de incerteza quanto aos rumos de uma sociedade, é preciso uma decisão de fundo. Quem consegue se erigir em... Isso não existe em português. Decide de dor não existe, é horrível. quem se põe na condição de decidir em uma situação de crise. Eles dizem, esse é o soberano. Claro que ali já tinha um flerte para o Adolfão. Não, tudo bem, mas tem... O problema é o seguinte, quando... Isso me ajudou, isso me ajudou, isso me ajudou a pensar e cheguei a escrever, debater e escrever sobre o tema em relação ao Bolsonaro. Afinal, é ditado, ele vai para uma ditadura, não vai para uma ditadura. E a questão, uma resposta objetiva e simples é a seguinte, ele não tinha, nunca reuniu condições de poder na máquina do Estado para ser soberano. Ele jamais chegou perto de ser soberano. Ele é um provocador, um cafajeste, um bandido responsável por ele, mas ele... Mentira, tudo, é vulgar, eu estou falando até como um rapaz burguês, mais ou menos bem educado. Vulgar, cafajeste, ignorante, bota leite condensado, de manhã ele come leite condensado, enfia ruim. Quer dizer, o cara é ruim em tudo, eu nunca vi um lado em que ele não pode ser ruim. Mas, ele não teve condição de ser ele que decide. E nesse ponto, aquela disputa de soberano. Foi interessante isso, entre, por exemplo, o Supremo e ele, o mesmo Congresso e ele, ninguém queria, e nem havia contexto, a massa de que ele dispunha, a mesma que vai fazer cocô, na Praça dos Três Poderes, no Palácio. Essa senhora parece que está presa, essa dama, mas, enfim, é uma dama, não é? Ele não criou uma dinâmica na qual ele pudesse ser o Dutti, o Führer. Não, não criou. Isto é, aquele que decide em uma situação de crise. Enquanto que, em uma democracia liberal, as situações de crise geram crises, se me permite o pleonasmo, são situações críticas, que alguém tem que tomar essa decisão e não está claro quem vai tomar. Então, é uma disputa. Isso é o próprio da democracia liberal, os pesos e contrapesos da não concentração do poder político na mão de um núcleo. Não precisa ser um indivíduo, pode ser um núcleo. Muito bem. Então, por isso que a minha tese é, e aí eu termino essa primeira, pelo menos, na ditadura militar, quem decidiu que ia ter o ato 2? Quem decidiu que ia ter o ato 5? Eles chamaram a Fiesp? Chamaram, como é que é, o que hoje se dizem aí, como é que é, onde estão os financistas da Brigadeiro Faria Lima? Não, não chamam. Eles não conseguiam. Eles já tinham uma série de estafetas, alguns inteligentes, porque podemos achar o que quiseram do Delfim, desafiador e tal, e que ele se vangloriava, botei a esquerda para correr. Eu até digo, ele foi modesto, ele botou a esquerda no pau de arara. Não foi só para correr, não. Mas, enfim, é um homem inteligente, não dá para negar. É como eu digo do Carl Schmitt. O Delfim era inteligente, como dominava os pontos teóricos de que ele tratava. Dava um chute, de vez em quando, meio filosofante, mas aí não veio o caso. Não era. Mas, então, é sobre isso. Então, eu sustento, eu digo ditadura militar, não é só, pelo argumento que eu dei que é o mais corrente, porque é o que corria, quer dizer, é a nossa mentalidade naquele tempo. A gente é de baldeador e militar, a gente está lutando contra os militares, basicamente. Porque eles é que reprimiam, mas aí seria confundir a nuvem com o Júnior, como dizem, mas, porque, de qualquer maneira, é como dizer, um policial, a repressão do Estado é um meganha que tiver. Não, esse cara é o... É o cocô do cavalo do bandido, não é? Como dizer isso? Então, quem tomava as decisões em momento de crise, durante todos esses 21 anos, era o comando, as instâncias que constituíam o comando das Forças Armadas. Eles resolveram. Com alguns, a sécula, mas era um... Aí está o Delfim, é que era a estafeta dos militares. Não é os militares que eram a estafeta dos Delfim. No jogo político concreto, as decisões concretas, em momento de crise, ele decidiu. Isto é, a cúpula militar é que decidia. Como eu disse, decidia os diferentes atos. Até decidiu a tal normalização gradual e controlada do Gáser com essa peculiaridade. Era tão... Ele era tão soberano, quando ele foi contestado, aliás, ele derrubou a extrema-direita, os torturadores. Foi uma briga mesmo assim, para ver quem era soberano. Quem, isto é, quem decidia em última instância. Ou mais coloquialmente, quem dava a última palavra. Quem mandava mais. Isto é, mandava no final. Então, isso é muito característico. Até para terminar com a soberania de um só, foi preciso que... Foi um ato de soberania, um ato institucional que previu o fim dos atos institucionais. Claro que isso tudo, o plano de fundo disso, era uma oposição democrática crescente. Com certeza. Isso tudo não se passa num vazio. Mas o importante é, o mecanismo de decisão do regime era militar. É por isso que eu acho que não é apenas uma questão de... Como nós falávamos naquela época, vimos o mais aparente, que eram os milicos, a rua, a farda, mais pão, menos canhão, aquele troço. não era que na cúpula do poder, núcleo. Ou isso é um. Dois, só mais essa. O segundo, que eu pude reter aqui, voltou a me desculpar, sinceramente, porque é triste não poder continuar a conversa. Houve várias questões interessantes. Boa parte delas já foi comentada pelos iminentes colegas da mesa. Então, também não é dizer que caíram no vazio. É sobre só a pergunta sobre o Caio Prado. Porque a pergunta sobre o Caio Prado tem uma certa relevância. primeiro, houve assembleia de estudantes, eu me lembro na Maria Antônia, em São Paulo, na filosofia, em que ele foi. Foi falar. E foi cobrado tremendamente. Por quê? Nem sei se foi pelos bons motivos. Depois eu digo em duas palavras quais são os bons motivos para mexer com o Caio Prado. Segundo, como diz o italiano, secondo me, na minha opinião. Claro, é óbvio, não estou dando a opinião dos outros. não sou ventrílogo. Qual era? Por que naquele livro que foi publicado em 1966, já botam um pouco de veneno no seguinte, que não é meu. alguns intelectuais do Percebão, naquela época, criticaram o livro com a seguinte observação. Esse intelectual, ele escreve um livro dois anos depois do Volpe. Leu o livro de Cabarraba, a palavra ditadura não aparece em nenhum momento. Dizia, o cara fala no livro sobre a evolução brasileira em que a palavra ditadura não aparece. Quer dizer, o que isso prova? ou não sei se isso prova no sentido geométrico, ou mesmo não sei. Mas isso sugere muita coisa. Muitos de distância. Bom, dois, então eu volto para... Por que a garotada pró-guerrilha detestava o Caio Prado? Porque ele sustentava que não havia no Brasil um problema da reforma agrária. O que é curioso é que eu fui duas vezes, depois não me convidaram mais. Eu tenho muita admiração pelo MST. Tenho muita admiração mesmo. Não vai dar boca para a boca. Agora não dá para discutir. Porque eu disse, eu simplesmente, e não num tom provocador, porque eu não sou de provocador no mau sentido do termo, eu não provoco a discussão. Eu disse, eu acho que é um certo paradoxo vocês defenderem tanto o Caio Prado contra o Zorané Xodré, por exemplo. Eu sabia por que eles faziam isso. O Zorané Xodré é partidão e eles detestam partidão. É isso aí. Eu já sabia. Estava me fazendo de inocente, mas eu já sabia perfeitamente. Todo mundo... E eles sabiam o que eu sabia de qualquer coisa. Isso que é pior. Mas eu disse, como é que vocês, que são um movimento corajoso, que eu respeito, respeito mesmo, de luta pela terra, como é que vocês consideram que a principal referência intelectual e teórica de vocês é um homem cujo livro dizia que não há um problema da terra no Brasil? Eu repeti isso duas vezes e nunca mais me convidaram para nada. Isso faz tempo. Mas eu não vaguei porque o Guararema é meio longe, estou ficando velho. Mas, enfim. Era isso, era negar. Claro, se você nega que a guerra é da terra, toda a guerrilha tinha, que era também o Luzório, porque acabamos fazendo ações de resistência armada, terrorismo. Não tenho medo da palavra, não. O terror, às vezes, pode ser necessário. Por que só os... Quem disse isso? Alguém disse isso das esquerdas. Por que só os poderosos... Foi Robespierre. Por que só os aristocratas serão terríveis, nos aterrorizarão? Nós também seremos terríveis com eles. É isso. Então, por que o terrorismo? O terror pode ser uma arma em certos momentos. Pode também ser um fator de desorganização, de euforia e tal. É aquele processo. Ele discutiu muito isso, na proposta da vontade do povo. e ele condenava o terrorismo. Assim, não em princípio. Ele mesmo disse que nunca condenaria o terror no plano dos princípios. Pode ser uma arma em certas situações. Mas, tal como ele existe na Rússia hoje, ele desorganiza, ele atrapalha, ele ajuda mais o inimigo do que o movimento revolucionário. Então, mas havia aquela ideia e daquilo era uma ilusão. O que funcionou foi o terror urbano, o movimento armado de resistência urbana, de 68 a 72. Agora, a ideia da luta armada no campo, quem levou a prática foi o PCdoB, que era uma outra corrente. E 72, 74, 75. E os militantes do PCdoB, os que tem a história, os dirigentes que tem a memória do partido, já me disseram mais de uma vez. Começou muito antes, a gente não queria. Fomos detectados, os caras foram lá e foram atacados, e resistiram. Eles não resolveram desencadear a luta armada no campo naquele momento. A guerra popular no campo, como eles se sustentavam, era um pouco mais tarde, alguns anos depois. Mas, precisa combinar com o inimigo. Enfim, agora eu digo em duas, em meia palavra, mentira, ninguém fala meia palavra, mas rapidinho. O problema teórico do Caio Prato é mesmo um problema teórico de uma má apreensão do marxismo. que para o marxismo, para o marxista, para quem se formou a sua cultura político-econômica, de economia política, não é o marxismo, como você pode classificar uma sociedade exclusivamente, em si mesmo, principalmente, por seus vínculos externos, como economia colonial, exportadoras. Isso existia, claro, mas o que importa para o marxista, antes de mais nada, é analisar em cada sociedade quais são as relações interna de produção. Por exemplo, a escravização do indígena, que acho que é um nome importante, que passou pelo IFIX, sem ter, até pelo jeito dele, ele tinha um jeitão assim, eu gostava dele, e que foi um dos meus sucessores lá na direção do IFIX, e morreu desse jeito, morreu na Bandeirantes, estupidamente, do João Manuel Monteiro. John Manuel Monteiro. Então, o John tem um livro, eu acho estupendo, não sei o que você acha, mas eu acho, aprendi muito, demais, no livro dele, que é Os Negros da Terra. Os Negros da Terra eram um modo como os colonizadores chamavam os indígenas, os negros da terra. Os negros que estão aqui, não aqueles que a gente traz da África, que são mais caros, havia perda, morte, os negros da terra. É isso. Então, sobre a escravização do indígena, há muito, é um tema de uma grande complexidade, de um grande interesse, que só agora, mas, de qualquer maneira, o importante, o Sodré, com os limites que possa ter tido, sempre se preocupou em pensar o Brasil de dentro para fora, das relações sociais e de produção que havia aqui. E não isso, dizer o Brasil, nasceu capitalista, como se o capitalismo estivesse vindo nas naus de Pedro Alves Cabral, caricaturando um pouco a posição do Caio Prado. caricaturando um pouco. E, para terminar, a última mentira de quem fala que vai terminar e não termina, é terrível isso, vou acabar, mas espera aí. Quem leu o Sodré, ou quem não leu e vem a ler, sempre me emocionou muito ler uma palavra, que é a importância que ele dá para a palavra tapera. Tapera é uma palavra guarani, eu acho, não é? tupi, tapera. Não? Tupi, quer que eu seja sincero com você, eu não consigo mentir. Você me pergunta, qual é a diferença entre tupi e guarani? Eu vou engasgar. Uma vez que não me pergunte qual é a diferença entre o tupi e o guarani, você vai me pôr em uma posição vexaminosa. Bem diferentes. Por que que bota o tracinho? Diz assim como o tracinho atrapalha. Tupi, tracinho e guarani. Marxista, tracinho e leninista. Tem o Marx, tem o Lenin. Lenin era marxista. Marx nunca foi leninista, até porque nunca o conheceu. Nunca soube que ele existia. Tipo, aqui é complicado. O hífen é complicado. Bom, já me deixou menos amolado. Então, ele diz, tapera. Por que em todas as crônicas antigas sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, isso diz o Sodré, a gente encontra essa palavra. Ela percorre. Tapera. Tapera quer dizer em tupi, vamos ver, vamos supor, demitir. Lugar ermo, abandonado, devastado, lugar largado. Pelo menos é a etimologia que nos oferece o Nelson Velec Sodré, que também não era nenhum especialista em língua indígena. Tapera é lugar ermo, abandonado. Impressiona muito, a gente encontra em todos os cronistas essa palavra, designando o quê? a marcha territorial do progresso, isto é, da destruição que o progresso traz. Você vai, cultiva uma região, tira toda a riqueza que ela pode tirar, às vezes, destemina, aí, acabou, vai para outra, acabou, vai para outra. Vai deixando tapera atrás de você. Então, tapera é um pouco o nosso emblema nacional. O país das taperas. mas não é meu isso aí, é Sodré. Nelson Werneck Sodré. O pessoal não gosta porque era meio aquele comunista caretão. É isso. Por mim, tudo bem. Eu só queria... Não, o companheiro deixou uma sacolinha ali, se vocês tiverem dois minutos. Está aí, ô, rapaz, se trouxer aqui, porque eu já não tenho mais a musculatura d'Antanho. O pessoal, olha, já que eu trouxe até aqui, dois minutos. Não sei. Pode fazer circular. Desculpa, eu já estou comendo. Só uma coisa aqui. Se alguém se interessar, tiver tempo, vai vir. Tudo em relação a... Não, espalha aqui. Eu estou cheio até aqui. Se alguém quiser chegar. Não ofende ninguém. Eu vou à toalete com o senhor. Eu não vou explicar. É... É lá? É lá? Gartinho, qual é o livro que o Nelson fez? É lá? Ah, esse aqui é o livro. Por que é o senhor? Eu tenho... Mas é... É o livro... Não é a primeira vez que ele fala. É o livro que fez. Eu sei. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Não, eu acho que... Não, eu acho que... Eu tenho... Não, eu acho que... Não, eu acho que... Isso, manda para mim. Gente, desculpa, Pela hora a gente vai ter que concluir a mesa. Eu mesmo não queria concluir agora. Mas muito obrigado a todos que vieram. Vocês também ficaram aqui até o final. Aplausos... Obrigado. Aplausos... Obrigado. Aplausos... Aplausos... Eu queria fazer a reta do Caio Prato... Obrigado.